A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o projeto de lei 4.773, 2017, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Gustavo Pessoa Raiz, secretário adjunto da Secretaria de Turismo. Ilma Laís Mendes, superintendente de Fomento e Incentivo ao Esporte, representando Ricardo Alexandre Sapo de Paula, secretário interino de esporte. Michele Abreu Aroo, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artista de Minas Gerais. Marco André Oliveira Martins Malakias, presidente da Federação do Circuito Turístico de Minas Gerais, Três Marias. César Macedo, secretária executiva do Conselho Estadual de Política Cultural. Marília Palhares Machado, conselheira arquiteta e urbanista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Se não tiver, você me fala. Agradeço também as presenças de Rafael Almeida de Oliveira, superintendente de Política de Turismo da Secretaria de Estado e Turismo, Antônio Eduardo Viana Miranda, superintendente de Planejamento e Gestão e Finanças da Secretaria de Estado e Esporte, Braulio Humberto Silva, responsável técnico pela operacionalização do ICM Esportivo, Marília Palhares... Edson Barbosa Lima, prefeito de Espinosa, Diogo Cury, Agerve, presidente, prefeito de Caxambu, Elton Marques de Almeida, prefeito de Riacho dos Machado, José Maria Socorro, vice-prefeito de Codesburgo, Mônica Cristina Menz de Souza, prefeita de São João do Paraíso, e Dalina Celestina Carvalho, prefeito de Mamonas, prefeito de Mamonas, desculpe aí, mas registro também a presença do deputado Zé Maia, está aqui desprestigiando aqui nosso... e também João Luiz Magalhães Teixeiras, vice-prefeito de Andradas. Registro também da maneira muito especial, prefeito Lázaro de Berilo, lá do Vale do Jequitinhon, que também está aqui nos prestigiando. Passo a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Muito obrigado, caríssimo presidente Roberto Andrade, eu quero inicialmente agradecer vossa excelência em de pronto atender nosso requerimento para propor esta audiência pública tão importante para Minas Gerais, para a Assembleia Legislativa, designando esta data. Sei, reconheço a pauta desta comissão muito apertada, mas dado a importância do tema, aqui nós nos encontramos para debater, refletir esse projeto. Quero saudar também o caríssimo deputado Antônio Jorge, quero cumprimentar o deputado Paulo Guedes, que aqui se encontra, quero cumprimentar os secretários que aqui se encontram, na pessoa do secretário Gustavo Arraes, as demais autoridades já citadas, peço licença para cumprimentá-los com todo respeito, quero cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas, na pessoa do meu caríssimo prefeito Diogo Cury de Caxambu, o vice-prefeito de Andradas, o ex-deputado Zé Maia, que aqui se encontra, os nossos gestores, secretários, prefeitos aqui, que vieram aqui conosco atender esse convite desta comissão. Caríssimos amigos, amigas, imprensa, todos aqueles que se encontram a convite desta comissão. Eu quero dizer a todos e a todas a nossa imensa preocupação com o andamento do projeto originário desta audiência pública. Eu tenho certeza absoluta que tão logo tomamos conhecimento do projeto, nós apresentamos em todas as comissões da Assembleia Legislativa, para iniciarmos um debate, um debate que quer com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, de Turismo, da Cultura, Assuntos Municipais, tendo em vista o seu conteúdo. Eu tenho respeito pelo deputado, autor do projeto, deputado Paulo Guedes, mas da sua forma, da sua essência, não me convenceu. É uma preocupação toda nossa. Hoje nós sabemos que estamos saindo agora, depois de muito trabalho, com a participação de todos vocês, com a Lei da Cultura, o Plano Estadual da Cultura, que foi aprovado. Nós também tivemos uma luta muito grande. O secretário Gustavo Arraes está aqui, que é o Plano Estadual do Turismo, ferramentas importantíssimas para o nosso turismo em todo o Estado de Minas Gerais, a sua participação efetiva e muito peculiar. Falar do turismo hoje, nós sabemos a importância que está tendo em todos os municípios. Eu fico muito feliz, hoje, através dos circuitos turísticos, e tem uma lei, já em andamento aqui, proposta, que é para reconhecer como valor relevante, como declaração de utilidade pública, os circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. Ela está em andamento, dada a importância e o respeito que eu tenho, que nós temos, nossos parlamentares, por todos os circuitos turísticos, todos os municípios que fazem, praticam, praticam o turismo. Nós sabemos a importância que tem, mesmo uma cidade pequena, maior, hoje é uma ferramenta das mais importantes que nós temos que associar nesse sentido. Mas o que me chamou a atenção maior, li e relia o projeto em andamento, o qual, cujo o projeto ainda não mereceu, ainda o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, em decorrência do seu relator ter baixado diligência para ouvir, inclusive, as secretarias, a CEPRAG, a Secretaria da Cultura, do Turismo, se é isso mesmo. Porque no bojo do seu projeto, ele vai procurar revogar uma lei que é benéfica ao Estado de Minas Gerais, construída com muito carinho por esta casa, que é o ICMS turístico, há nove anos, em franca atividade. Isso que nós temos que preservar. Nós temos que trabalhar, não exclusivamente para revogar. Nós temos que aumentar a líquida de 0,1 para 0,5, 6, 6, 7. É isso que nós temos que fazer. Se o governo quer, inclusive, um município forte, ele vai exclusivamente atrás de todo o segmento, de todo o projeto, de todo o conteúdo que nós temos. Nós temos as nossas cidades históricas, nós temos os circuitos que estão gerando renda e, principalmente, emprego ao nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu quero dizer que nós vamos lutar muito, mas muito mesmo, para que esse artigo nono seja excluído. Deveria ser para aumentar o ICMS. Mas, mesmo assim, nós queremos, com certeza, debater com todos. Estamos vendo aqui uma plateia altamente qualificada. Eu tenho recebido tantas mensagens de tantos municípios, de tantos gestores que estão na construção de propostas, no seu ideal, para preservar o seu município, para deixar o seu município a evidência de ser um município que possa receber bem o turista, no seu formato do ICMS, do esporte, no patrimônio histórico. Então, como que nós vamos preservar o que nós vamos perder? Então, nós não podemos deixar, com todo o respeito, que isso venha a ocorrer. Nós não podemos deixar num projeto desta natureza que os municípios serão, acima de tudo, prejudicados. A lei existe para, acima de tudo, garantir os benefícios que forem necessários. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer muito a honrosa participação de vocês. Eu tenho ficado muito feliz. Eu tenho tido aí contatos diretos, a respeito de Marinho, que é o nosso assessor de nossa região, que é o nosso representante do nosso circuito, que tanto tem trabalhado, como tantos de vocês. E agradecer todos os presidentes do circuito, porque vocês, no momento e a hora que tomaram o conhecimento do projeto, já se manifestaram contrariamente. É isso que é o entendimento. A Casa de Debate, a Assembleia Legislativa, é para isto. Nós temos que trabalhar em leis, mas leis que venham a beneficiar cada um, quer que seja, e principalmente o nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu quero destacar a nossa preocupação e, com certeza, nós teremos a revogação da lei, um substitutivo. Nós vamos agora também trabalhar por aumento. Nós vamos apresentar uma emenda para aumentar o ICMS, porque o Estado, acima de tudo, tem que reconhecer o trabalho que cada município representa, cada gestor faz. Hoje, alguns vivem através de emendas parlamentares, sendo que poderá, com certeza, ter o próprio governo do ICMS garantindo a sobrevivência turística de cada município e, particularmente, é isso que vamos fazer. Então, é isso que nós estamos querendo. Eu quero que todos nos auxiliem nesta nossa caminhada. Nós vamos ter aí um debate com muito respeito, que eu tenho certeza absoluta. Nós estamos aqui para debater as políticas públicas com mais alto respeito e levar, inclusive, aos pares desta Casa, manifestando, assim, neste primeiro momento, a nossa discordância quanto ao andamento do projeto. Por ora, é esta a nossa palavra, tendo em vista os outros oradores, mas eu fico muito feliz em recebê-los nesta tarde. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe essa nossa audiência. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Registo também as presenças dos prefeitos Silvio Antônio Félix, prefeito Bueno Brandão, Marconde Oliveira de Souza, prefeito de Campanário, José Raul Reis, prefeito de Lagoa dos Patos, Marcos Onícius Ramos, prefeito de Rio Par de Minas, Adriano de Souza Santos, presidente da Câmara de Campanário, José Geraldo Alves, prefeito de Ponto Chique, Silvio Antônio Félix, prefeito de Bueno Brandão, Leandro Ramos Santana, prefeito de Ponto de Orlando, Ângelo Cheque, prefeito de Vissó, da minha cidade, prazer em estar aqui, Edilson Nunes, meu amigo, prefeito de Veredinha. Registo também a presença de Hélio Anício de Almeida, presidente do CT Matas Atlânticas, de André Vieira Colombo, presidente da comissão Matas e Vertentes em efeito da lei do ICMS Solitário. Antes de passar a palavra para o deputado Paulo Guedes, que é o autor do projeto, que está sendo objeto de discussão nessa audiência, realmente a questão do turismo em Minas Gerais, no Brasil, tem que ser mais, e aqui nós temos o ex-secretário de Turismo, o Ricardo, nosso colega da Assembleia, nós temos o secretário de Júnior, tem que ser mais discutida. O mundo, as coisas estão mudando, os empregos estão migrando, deputado Antônio Jorge, de uma, das indústrias para os serviços, e o turismo é a oportunidade da gente criar novas oportunidades de empregos, porque antes você chegava numa indústria, você tinha 50 mil funcionários, hoje está tudo robotizado, então, essa migração dos postos de trabalho para outras atividades, o turismo é serviço. Então, além de geração de emprego, é geração de renda. E eu acho que o Brasil, Minas Gerais, explora muito pouco o seu turismo. A Argentina é capaz de receber mais turistas do exterior do que o Brasil. Agora, você não pode comparar as nossas riquezas, o que o Brasil tem com a Argentina. E dentro do próprio estado de Minas Gerais, está aqui o prefeito Lázaro de Berizo. O Vale do Sequitinho é uma região maravilhosa, tem cidades históricas, tem uma comida deliciosa, tem uma cachaça melhor ainda. Então, tem muita coisa ainda que precisa ser explorada, precisa ser mais trabalhada pela própria legislação, precisa facilitar mais a vida dessas pessoas, dessas prefeituras. E, realmente, é uma política de estado mais firme com relação a essa indústria do turismo, que é geração de emprego, que é geração de renda, e que nós estamos cada vez mais precisando de alternativas, de empregos, com essa, como eu já disse, dessa alteração no quadro econômico, com a robotização, com as mudanças que está havendo na economia, que são inevitáveis. Mas que há alternativas, e o turismo, com certeza, é uma das mais importantes. Então, Minas Gerais tem um potencial muito grande, nosso circuito das águas também precisa ser mais revitalizado. Então, nós temos várias opções. O norte de Minas também é uma região belíssima. Temos lá Salinas. Está aqui o prefeito de Veredinha. O Edilson também é uma região maravilhosa. A Turmalina é outra cidade que tem que ser visitada. O deputado mineiro tem que conhecer melhor o seu estado. Então, realmente, essa discussão, deputado Paulo Guedes, realmente, você trouxe no momento oportuno. Naturalmente, você vai ter muitos prós e contras do seu projeto, mas, no momento oportuno, você realmente colocou essa discussão aqui na Assembleia. Então, com a palavra, o deputado Paulo Guedes. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar o nosso presidente, Roberto Andrade. Em seu nome, cumprimentar todos os colegas parlamentares aqui presentes, as autoridades convidadas, os prefeitos, secretários de cultura, vereadores, lideranças, ativistas culturais que estão aqui presentes, de todo o Estado. E, primeiro, eu queria dizer que o primeiro objetivo do projeto de lei, ele já está sendo cumprido. Ele está reabrindo um debate importante em Minas Gerais. E, segundo, quero deixar bem claro que, quando você apresenta um projeto de lei, e o colega Dalmo sabe disso, e todos os parlamentares sabem disso, o projeto de lei, ele não tem obrigação de ser apresentado e ser votado da mesma forma que ele foi apresentado na sua forma original. Então, é de... Com muita alegria que eu recebo aqui hoje, e já recebi, durante a discussão que nós apresentamos essa proposta no final do ano passado, muita gente a favor, muita gente conta por algum motivo. É por isso que o primeiro objetivo aqui está atingido. que é reabrir essa discussão. Nós sabemos, e eu queria deixar aqui de forma muito bem clara, que o ICMS é distribuído de duas formas. Primeiro, 75% de tudo que se produz é o VAF e fica na fonte, não no destino. Todo mundo aqui já deve ter comprado um carro ou conhece alguém que comprou um carro. O ICMS, de qualquer carro que você compre, se for da Fiat, ele vai para Betim. Da mesma forma que se você compra uma rapadura produzida, ou um doce de marmelo produzido em São João do Paraíso, está aqui a prefeita Mônica, se for de lá o doce de marmelo, o ICMS vai para lá. Só para deixar dois exemplos claros, de que a forma como foi feita a lei federal, 75% de toda a concentração do ICMS já vai para a fonte. Quando se criaram a lei, o objetivo era que todos os municípios pudessem se industrializar, a ter o seu distrito industrial. O objetivo era esse. Por isso se pesou a mão muito na questão do VAF, e isso gerou, não só no país, mas especialmente em Minas Gerais, concentração em algumas regiões do Estado. E aí nós estamos produzindo várias categorias de mineiros. Tem mineiros mais importantes do que outros. E é por esse motivo que, nesses 25%, que a Assembleia pode legislar, que a Assembleia pode discutir, é que nós estamos apresentando essa proposta para discutir com a sociedade. Da nossa parte, como autor do projeto, não vai ter nenhuma intransigência de discutir qualquer questão. Até porque eu fui procurado por várias pessoas da área cultural e também dos circuitos turísticos que estão aqui presentes hoje, e eu, como autor do projeto, também já estou convencido de que esse critério, esses dois critérios, precisam ser mantidos. Dito isso, eu queria aproveitar também essa oportunidade. É óbvio que nós vamos ouvir aqui hoje, nessa audiência pública, as mais diversas manifestações. Dito isso, eu queria apontar para vocês algumas aberrações que existem na lei atual e que precisam ser discutidas. O ICMS hoje, Solidário, ou Lei Robin Hood, porque a primeira mudança que teve foi a Lei Robin Hood, depois foi mudada com o ICMS Solidário, mas todo mundo ainda insiste em chamá-la de Robin Hood, não é assim? Lei Robin Hood. Então, a Lei Robin Hood, que foi criada com esse objetivo de diminuir as distorções, de você poder ter mais igualdade no Estado, depois de várias mudanças que ela sofreu aqui na casa, hoje nós temos 17 critérios para ter acesso a esses 25% do ICMS. E nesses 17 critérios, tem alguns que não dá para defender, até porque caducaram. Vou citar um exemplo aqui. Doze. Como é que ele é distribuído? Queria até pedir ao Hélio, nosso consultor aqui da casa, que se eu errar aqui em alguns dados, você me corrigir, viu, Hélio? Da seguinte forma. Primeiro, 2% dos 25% é distribuído no critério saúde. E eu quero deixar aqui claro que eu não sou contra a nenhum critério na sua essência. Mas tem alguns critérios, tipo assim, o critério saúde, um é pelo número de PSF, 1%. O outro por cento chama-se saúde per capita. No critério saúde per capita, tem uma aberração imensa. Ou seja, aqueles municípios pequenininhos e ricos, além de já ter muito recurso em seu orçamento, ele também fica com 1% da saúde per capita. Por quê? Porque ele investe muito naquele cidadão da cidade dele, ele tem muito recurso, ele arrecada muito. Vou te dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, São Gonçalo do Rio Abaixo tem uma renda per capita de CMS de R$ 6.464,00 por habitante. Chega a ser 1.538 vezes a mais do que Novo Cruzeiro, lá no Vale do Mucuri, com apenas R$ 138,00 per capita por cidadão. Então, eu não consigo entender, ou alguém defender isso com ênfase, que isso está correto. Para vocês terem uma ideia, Serra da Saudade, vocês podem abrir o extrato? Hoje você abre aí no celular, qualquer um aí. Entra na Fundação João Pinheiro e abre o extrato de qualquer município. E vai lá no extrato e vê, você vai ter assim, por cidade, eu estou aqui com o extrato de todas as cidades impresso aqui. Vocês podem perguntar de qualquer cidade que eu falo, o que é que cada cidade recebeu em janeiro, em qualquer item, em qualquer critério. Mas eu vou no critério de saúde, só para vocês darem um exemplo. Quantos habitantes tem Belo Horizonte? Quase 3 milhões? Quase 3 milhões. No critério de saúde per capita, Belo Horizonte recebeu, em janeiro desse ano, pouco mais de R$ 10.700,00 em saúde per capita, para uma população de 3 milhões de habitantes. E Serra da Saudade, com 800 habitantes, recebeu R$ 37.900,00. Então, não tem como defender, não tem nada contra quem mora em Serra da Saudade. Mas eu acho que não é justo. O cidadão que nasce em Novo Cruzeiro, que nasce lá em Espinosa, daqui o prefeito Espinosa, Milton Barbosa, está ali o doutor Marcos, de Rio Parra de Minas, que sabe do que eu estou falando, está ali o Álvaro de Berilo, e tantos prefeitos, prefeito de Riacho dos Machados, prefeito de Lagoa dos Patos, prefeito de Ponto Chique, e de várias outras cidades que estão aqui, acho que tem mais de 40 prefeitos aqui, sabem muito bem do que eu estou falando. Então, o essencial dessa lei é rediscutir de forma muito sincera, de forma diplomática, de forma que a gente possa, não apenas aqui, fazer a defesa, Ah, porque eu sou do Triângulo, o Triângulo está perdendo 0,5%, eu não aceito que o Triângulo perca nada. Ah, porque eu sou do Sul, o Sul está perdendo 0,0% e tal. Ninguém está perdendo, gente. Primeiro que a essência do projeto é muito clara. Quando nós propusemos o projeto aqui, e ele foi muito bem estudado pelo corpo técnico aqui da Assembleia, e eles estão aqui atrás, estão participando dessa audiência pública, a primeira preocupação nossa foi de não deixar ninguém perder. A essência do projeto está aí. Depois eu até queria que minha assessoria, se pudesse, trouxer a cartilha, distribuir para todo mundo aqui, para que vocês possam. E é óbvio, nós estamos abertos a qualquer momento para todas essas contribuições. Eu fiquei impressionado, depois que eu recebi no meu gabinete, uma equipe de pessoas, inclusive o presidente do IEFA, IFAM ou IEFA? A presidente está aqui. Não, foi um técnico. Ele ali, como é o seu nome? Carlos. Eu acho que você é do órgão, não é? Não, aposentou. Aposentado do órgão, isso. Isso. Então, as pessoas me explicaram, e eu fiquei convencido de que, primeiro, a proposta que nós estamos apresentando, ela não tira de imediato recurso de ninguém. Ela congela os recursos e redistribui os crescimentos futuros. Ou seja, o que Spinoza recebeu esse ano, ou Berlândia recebeu esse ano, vai continuar, se for aprovado esse ano, irá receber o mesmo valor nominal no ano seguinte. Se houver crescimento da receita, aí, sim, esse crescimento passa a ser dividido de forma mais justa, observando o IDH, observando a população de cada município. De forma que, nos próximos 10, 15 anos, a gente possa ter uma desigualdade menor, aonde que todos os municípios, se a lei for aprovada, como está, se a lei for aprovada, como está, todos os municípios passariam a receber, pelo menos, 70% da renda per capita do Estado, da distribuição do ICMS. Só para vocês terem uma ideia do que estou falando, se pegasse hoje os 9 bilhões que o Estado distribuiu aos municípios no ano passado e distribuísse em igualdade, levando em conta só o critério população, ou seja, se fosse levar em consideração que todos os cidadãos, que todos são mineiros e que todos são iguais, e distribuísse de forma igual, cada município ia receber 425 per capita. Hoje nós temos municípios recebendo 7 mil e municípios recebendo 138. Está aqui, quem recebe Novo Cruzeiro, recebe 138, Minas Novas, 142, Esmeralda, 144, Januária, 145, Coração de Jesus, 145, Araçuaí, 145, Ladainha, 146, Padre Paraíso, 146, Espinosa, 147, Chapada do Norte, 148, São João do Paraíso, 151, aí nós temos o outro lado da ponta, lá de cima, São Gonçalo do Rio Abaixo, recebendo 6.464,52 centavos por habitante, ou seja, 1.538 vezes mais, nós temos Araponga recebendo 4.896,41, recebendo 1.165 vezes mais, Cachoeira Dourada recebendo 3.604 de renda per capita, 856%, Estrema recebendo 3.000, Santa Vitória recebendo 2.748, Tapira recebendo 2.700, e aí vai até chegar no Serra da Saudade, colocando aqui os 10 maiores em renda per capita do Estado, recebendo 2.075. Então, só para resumir para vocês, que, aprovada essa lei, esses que recebem aqui, esse tanto aqui, eles não vão perder praticamente nada, porque esse tanto que eles recebem aqui é quase praticamente do VAF. Ou seja, o ICMS Solidário, ou Robin Hood, ou ICMS para todos, chega a ser insignificante para alguns municípios. Agora, isso é muito importante, isso é de fundamental importância para Poté, isso é de fundamental importância para Mamonas, isso é de fundamental importância para Espinoza, para Novo Cruzeiro, para tantos outros municípios que recebem tão pouco. E com relação, só para deixar mais claro e finalizar a minha fala, com relação à questão da permanência do critério patrimônio cultural, com relação à permanência do critério turismo, vocês sabem que o turismo só recebe 0,10, que eu entendo que é muito pouco. Eu entendo que... Chega a ser irrisório. Chega a ser irrisório. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui, Dalmo, vou pegar a sua cidade, Dalmo. Ouro Fino. Você é de lá, não é? Ouro Fino. Ouro Fino recebeu de patrimônio cultural, em janeiro, R$ 9.551,00. E recebeu de turismo R$ 3.334,00. Nós temos, se não me engano, você me corrija aí, Elis, se eu estiver falando bobeira aqui, nesse critério do patrimônio do turismo, cento e poucos municípios dos R$ 853,00 recebendo. Quanto? R$ 304,00 recebendo. Então, os que recebem ouro fino aqui é dos que mais recebem, você sabe assim. Porque a média é R$ 1.000,00 e poucos reais, é um rateiozinho muito pequeno. Eu até acho que nós poderíamos fazer uma discussão bem legal sobre isso e trabalhar, sim, a possibilidade de aumento desse critério. E mais do que isso, mais do que isso, a gente poderia impor algumas regras aos municípios. Por exemplo, não, estou falando coisa simples. Por exemplo, sinalização. Tem cidade que você chega, você não sabe onde está o ponto turístico da cidade. Estou falando besteira aqui? Eu cheguei em Diamantina, por exemplo, e não consegui ir em todo lugar. Só por sinalização, você não conhece. Tem que perguntar. Se for um gringo e não falar nada de português, ele fica perdido lá. Então, eu acho que, tanto no critério turismo, quanto no critério cultural, a gente deveria colocar alguns critérios, vai manter, vai ser X, acho que para ter rateio precisa ser maior, porque fazer rateio de 0,10 é distribuir miséria. É distribuir miséria. Então, levando por esse lado, a gente poderia sentar com vocês, vocês nos dar contribuições importantes para a gente... E aí eu fui convencido também, pelas pessoas que me visitaram, falou, Paulo, se a gente não deixa uma obrigação, vai acontecer que os prefeitos podem afrouxar na hora de proteger e de preservar o patrimônio cultural. E, nesse ponto, eu também concordo com esse raciocínio. quando nós apresentamos o projeto original, ele não tinha esse objetivo de cortar tudo ou de prejudicar qualquer critério, mas de fazer essa reflexão, esse debate. E quero aqui aproveitar, já encerrando, viu, presidente, que eu estou falando demais, aí você me corta aqui quando o meu tempo acabar, e no decorrer do debate a gente pode voltar e falar outras vezes. Mas eu queria também aproveitar aqui esse espaço para falar de outras distorções que tem na distribuição. Aí você pega, por exemplo, tem um critério, que é a população. Mas a população só é 1%. Ou 1 ou 2, se não me engano. Aí tem um outro critério, que é a população dos 50 maiores municípios. Esse critério, a população dos 50 maiores municípios, só os 50 maiores recebe. É 2%. Aí vai diminuindo os 25% do bolo. Certo? Acontece que os 50 maiores, geralmente também já são os mais industrializados. Então, a água só está correndo para o mar da forma original que o projeto se encontra. Outro critério que não dá para engolir, que foi através desse critério que eu comecei a estudar essa lei e descobri tantas distorções que nela existem, é no critério meio ambiente. O critério meio ambiente, que inclusive está preservado no projeto, ele é de fundamental importância, mas a forma como ele está hoje, ele é tão injusto com quem preserva. Ele só... Ele não contempla da forma que está hoje quem preserva. Vou provar para vocês aqui. Pode abrir o extrato aí, quem tem o telefone, e olhar. Januário, vou dar um exemplo aqui de Januário e Bonito de Minas. Esses dois municípios juntos têm mais de um milhão de hectares preservados. Mais de um milhão de hectares preservados. Para vocês saberem da importância disso, aí em Januário está a APA Pandeiros. A APA Pandeiros é o berçário de reprodução do Rio São Francisco. A APA Pandeiros não tem sequer gerente na APA Pandeiros. Porque a distribuição dos servidores do IEF, da Secretaria de Meio Ambiente, também só pesa a mão para cuidar das hortas e dos jardins. Eu estou chamando de hortas e jardins os pequenos parques das cidades ricas. Colocaram outra regra no ICMS Ecológico, que diz o seguinte, depois da aprovada lei, tem uma regrinha matemática. que você redistribui o recurso, levando em consideração a qualidade do parque, se ele está aberto ao público, se ele... a qualidade do parque, e mais do que isso, multiplica-se o tamanho do parque pelo tamanho do município. Aí os municípios pequenos, que têm um parquezinho, recebem um tantão de dinheiro. E quem tem um milhão de hectares preservados, não recebe quase nada. Januário recebe dois mil e poucos reais. E Santa Cruz de Minas, com um parque com 69 hectares, recebe 40 mil por mês. E quem tem um milhão de hectares de parque, recebe dois. Tem casos, tem casos que uma árvore que nasce num parque do norte de Minas, ou no Vale do Jequitinhonha, chega a valer quatro mil vezes a menos do que uma árvore que nasce nos jardins do parque do Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, onde está o palácio do governador. Tudo recebe SMS ecológico. Então, nós não podemos aceitar como mineiros, a não ser que fale assim, Paulo Guedes, procure seu rumo. Ô, prefeito de Espinosa, procure seu rumo. Vocês não são mineiros, não. Vocês são mineirinhos, mais ou menos. Mineiro mesmo é quem nasce em outras regiões mais ricas. Não pode ser assim. Ou então divide, Minas. nós não podemos ser tratados de duas formas. Nós não podemos ser tratados de duas formas. Nós não podemos ser tratados como menores na distribuição dos recursos que todos têm direito, que é a parte do Estado. Oi? É outra discussão, Zé Maia, que nós podemos fazer. Mas, nesse momento agora, nós queremos dividir o que nós temos direito. Porque nós ainda somos, pelo menos pela lei e pelo menos pela divisão que está o país hoje. Quem nasce no Mucuri, quem nasce no Norte de Minas, quem nasce no Jequitinhonha, quem nasce no Rio Doce, quem nasce nas vertentes, também são mineiros. E também não pode ser tratado como se não fosse. Não pode ser tratado como se não fosse. Então, é dentro dessa lógica que eu queria abrir esse debate com vocês. receber todas as contribuições. Pensar de forma justa para que a gente possa... E eu tenho certeza que a aprovação dessa lei não vai empobrecer ninguém, porque nós estamos mexendo em pouquinha coisa. Na hora que mexe, está congelando o que está. Isso é uma coisa que vai ser gradativamente. Não vai empobrecer e nem quebrar ninguém. Agora é a hora de fazer justiça em Minas Gerais. Então, nós estamos aqui prontos para fazer esse debate, mas para defender olho no olho. E quero aproveitar e dizer para as pessoas que vieram aqui que, em primeiro momento, ficaram contra o projeto nesse sentido, porque realmente nós não tivemos esse cuidado, mas nós estamos dentro de uma discussão do projeto e dentro dessa discussão o que o Dalmo propôs aqui de fazer uma emenda. Nós estamos abertos ou substitutivo, ou substitutivo, ou emenda. Isso nós vamos trabalhar no decorrer da tramitação do projeto aqui na casa, ouvindo a todos. Mas só queria também a contribuição e o apoio de vocês. Aquilo que não dá para engolir, aquilo que não dá para aceitar, que vocês também nos ajudassem a defender. Porque somos todos iguais e somos todos mineiros. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Guedes. Registo aqui a presença do prefeito Daniel Sucupira, prefeito de Tioflotone, Romulo Carneiro, prefeito de Juvenilha, e Mário Azualdo, prefeito de Francisco Sá. Eu não posso fazer uma observação da provocação que o Paulo Guedes fez e o nosso Zé Maia sobre dividir Minas. Minas não se divide jamais. Aqui nessa Assembleia, pelo menos um deputado que não vai... O Triângulo Mineiro... Cadê o Felipe Tchê? Foi embora? O pessoal lá do Triângulo, de vez em quando, gosta de fazer esse movimento de que o Triângulo tem que ser dividido. isso aí, o deputado Dalma, Antônio Jor, da nossa Zona da Mata, isso aí, nós somos todos mineiros. Nós vamos continuar passando a palavra para os deputados e depois vamos ouvir os convidados. Então, pela ordem aqui de inscrição, deputado Rosângela Reis, eu vou pedir aos colegas que sejam mais sucintos na sua primeira colocação, porque nós temos muitos convidados. Realmente, deputado Paulo Guedes, deputado Dalma Ribeiro, vocês conseguiram mobilizar. Nós temos aqui quase 30 prefeitos presentes aqui nessa audiência pública. Então, para a gente dar oportunidade para todos se manifestarem, eu gostaria que a gente fosse o mais sucinto possível para a gente poder dar oportunidade a todos de se manifestar. Quero saudar o presidente, Roberto Andrade, que está aqui presidindo esta comissão. Saudar e parabenizar o excelentíssimo deputado Dalmo Ribeiro Silva, propositor desta audiência pública, aqui nesta casa. E quero aqui parabenizá-lo, Dalmo, porque muitos municípios, nós temos 653 municípios nesta condição, que estão recebendo o ICMS hoje, de uma maneira regular. E eu venho aqui falar por 51 prefeitos da nossa região, que me mandou aqui uma solicitação de mobilização e assinado por todos eles. Estou aqui com o representante do prefeito de Patinga, Sebastião Quintão. Falei agora há pouco com o prefeito de Caratinga, que é o doutor Wellington, e que disse que nos ajudaria também a mobilizar a região. e nesses 50 prefeitos, 51 prefeitos, aqui estou, para que possa colocar as nossas ponderações e as nossas pontuações quanto a este projeto de lei. E quero aqui também dizer ao deputado Paulo Guedes que a iniciativa é importante, trazendo essa discussão para o Estado de Minas Gerais, rediscutir os recursos do ICMS para o investimento do turismo, da cultura, do esporte do nosso Estado de Minas Gerais. Quero saudar o deputado Zé Maia, esse grande deputado que nos deixa saudade aqui nessa casa, meu deputado. E vou aqui, para ser bem breve, também destacar aqui as nossas mobilizações da região. São duas mil assinaturas através do Encontro Regional da Zona da Mata e Vertentes. Nós temos aqui através do André Vieira Colombo e através também que está aqui presente do Hélio Anício de Almeida, presidente do Circuito da Mata Atlântica de Minas Gerais. Aproveitando aqui, parabenizando todos os circuitos do Estado de Minas Gerais que vêm fazendo um belíssimo trabalho no nosso Estado de Minas. Esse projeto e esse artigo oitavo, ele vai nos trazer alguns impactos negativos que preocupam os gestores. O fim do mecanismo de financiamento das políticas públicas municipais preocupa os gestores, ao contrário das áreas de saúde e educação, que possuem índices obrigatórios de investimentos definidos por legislação federal em Minas Gerais. As áreas de cultura, patrimônio cultural, esportes e meio ambiente sobrevivem das receitas das respectivas cotas recebidas em retribuição às ações desses setores. Com o fim dos critérios, os setores serão ainda mais desvalorizados. Entre os retrocessos, destaca-se o risco de interrupção das ações das políticas públicas municipais de preservação do patrimônio cultural que envolve inventários, tombamentos e registros de bens imateriais. Fragilizarão do exercício de vigilância e laudos de estado de conservação dos bens protegidos. Interrupção do funcionamento de conselhos municipais, interrupção de programas de educação patrimonial nas escolas mineiras e, principalmente, a extinção do repasse do ICMS cultural para os fundos municipais de patrimônio cultural, recursos destinados a financiar a conservação do patrimônio protegido. Minas Gerais é o estado com o maior número de bens tombados do país. Os problemas apontados pelos mobilizadores não param por aí. São destacadas possibilidades de desemprego e queda na arrecadação para o próprio estado. A aprovação do projeto também causará demissões diretas em prefeituras, visto que diversos municípios têm setores e profissionais exclusivos para essas áreas, como em mais de 80 empresas que atuam no ramo de assessoria à captação de diversos critérios do ICMS para as prefeituras em Minas Gerais. Ao citar na justificativa que a atual legislação traz altos custos para o estado para apurar os atuais critérios, fica entendido que haverá redução também nos quadros técnicos dos órgãos estaduais, como do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O IEFA, na Secretaria de Estado de Turismo, na Secretaria de Estado de Esportes, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Indiretamente, as mudanças também em outros serviços relacionados como empresas das áreas de conservação e restauração. Por estas, é inclusive vislumbrada a possibilidade de interrupção das atividades, visto que o projeto vai extinguir um mercado importante para a economia de Minas Gerais. Eu quero aqui também colocar o meu posicionamento favorável de suprimir o artigo 8º. Nós temos 2.132 assinaturas contrárias a um projeto de lei, a um movimento que está sendo levado, destinado ao governador Pimentel. Eu também quero me manifestar que o aumento dessa líquida de CMS para que nós possamos fazer essa redistribuição maior, viu, Dalmo Ribeiro? Que nós possamos atender os municípios do norte com o aumento da líquida de CMS para distribuir para o norte de Minas. É isso que nós estamos defendendo para que nós possamos aqui chegar em uma equação. E aqui eu me disponho também a ir nesses 50 municípios, como eu fui atendendo e lutando para o SAMU leste de Minas, 50 municípios para nós podermos mobilizar todos os prefeitos da nossa região para que nós possamos aumentar essa líquida e distribuir, viu, deputado Zemaia? Porque o que está sendo feito e já está amparado, nós temos visto o resultado, a geração de empregos e também a conta não é essa de rendimento per capita. A conta não tem que ser essa, a conta tem que ser outra conta porque nós sabemos que esses municípios que já cresceram como o Vale do Aço, como nós temos regiões que estão em desenvolvimento, franco desenvolvimento, também leva a problemas e crescimento para essas regiões. Eu sou autora de um projeto de lei aqui na casa que institui a política estadual da diversificação produtiva no Estado de Minas Gerais. Até hoje o Estado não tinha nenhuma política para esse desenvolvimento, mas eu não fui tirar de fundo nenhum para distribuir com esses investimentos aos municípios mineradores, porque sabendo que temos a taxa da CEFEM para haver investimento desses recursos para qualificar as pessoas, para gerar emprego, gerar trabalho e gerar renda nessas regiões. Então, é dentro disso, deputado Dalmo, que eu deixo aqui o meu apoio favorável de que seja suprimido e que aumente a líquida de ICMS do Estado de Minas Gerais para investir nos municípios do norte de Minas. Muito obrigado, deputado Rosângela Reis. Aproveito para convidar o secretário Ângelo Azol de Cultura para fazer parte da mesa. Gostaria também de convidar o ex-deputado Zé Maia, que foi deputado atuante aqui nessa Assembleia, também que fizesse parte aqui da nossa mesa. Passo então a palavra agora para o próximo deputado inscrito, que é o deputado Antônio Jorge, para suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Através do deputado Roberto, cumprimentar a toda a mesa, em especial os proponentes desse debate, deputado Dalmo e o autor da proposta legislativa, deputado Paulo Guedes. Eu sou um deputado neófito ainda, não concluí o primeiro mandato e quero dar um testemunho aos senhores prefeitos, aqui muito experientes, produtores culturais, pessoas ligadas ao meio ambiente que aqui se fazem presentes. Muito raramente nós temos uma reação social tão organizada quanto tivemos em relação a essa lei. Eu acho que isso acontece por diversos aspectos. Primeiro, pelas incertezas que a proposta do deputado Paulo Guedes está trazendo à baila. Mas uma outra que guarda muito mérito na iniciativa do deputado Paulo Guedes é mexer em um assunto que é relevante para todos. Se fosse um assunto secundário, tenho certeza que a iniciativa do deputado Paulo Guedes não prosperaria do ponto de vista do debate como prosperou. Então, vamos de início reconhecer o mérito e mais do que isso, reconhecer a total prerrogativa do deputado que tenha aqui a legítima representação de parte da sociedade mineira. Mas eu gostaria de iniciar a minha intervenção onde há assuntos tão críticos como esse, é preciso buscar no debate menos o campeonato da retórica e mais a evidência dos dados do ponto de vista concreto. acho que ninguém aqui foi proselitista, mas é muito fácil falar o que as pessoas querem ouvir. E eu gostaria de começar a pontuar algumas complexidades que nós temos nesse assunto adiante. Primeiro, o recurso é finito. Nós vamos aumentar isso, vamos aumentar aquilo, mas não vamos tirar de ninguém. Bobagem. Bobagem. A conta não fecha. É preciso muita realidade. Segunda questão, nós e eles. Eu conheço bem o nós e eles aonde levou o país. Não é nós do norte o reto, nós de equitinho o resto. Eu não admito esse tipo de discussão como bem colocado aqui. Somos todos mineiros. E em relação aos impactos da lei que não por acaso se chama Robin Hood, eu era vereador na cidade quando ela foi implantada de Juiz de Fora, ela subtraiu recursos de Juiz de Fora em detrimento de outros municípios. E as várias avaliações frutos de teses de mestrado, doutoramento em relação à lei Robin Hood, mostram um acerto do ponto de vista distributivo e o princípio da equidade raramente vistos em políticas públicas, colocando mais recursos onde há mais necessidade. Não por acaso, as receitas oríndas do CMS mais cresceram exatamente nos municípios do norte, do Jequitinhonha e do Rio Doce, mostrando que houve um acerto do ponto de vista distributivo, que, obviamente, e aí eu quero mais uma vez elogiar a iniciativa do Paulo, podem ser melhorados, mas não melhorados a partir da premissa que não é a verdadeira, que há uma imensa injustiça. Se havia injustiça, parte dela foi reconhecida e melhorada. E se ainda há injustiça e podemos melhorar, que o façamos, mas com serenidade e apontando para o interesse mais uniforme possível e sem nenhuma medida quixotesca, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que tem de muito importante que essa lei não pode perder e que a iniciativa inicial que todos aqui, o próprio deputado Paulo Guedes já começa a reconhecer a necessidade de manter. Esses incentivos setoriais, eles apontam para além da necessidade fática de que são áreas negligenciadas, subfinanciadas, e tiveram algum refresco com a questão do ICMS solidário, é preciso reconhecer que no bojo dessa lei há uma coisa que nós não podemos perder, que é a ideia de um critério de mérito. Qualquer organização exitosa, ela tem na meritocracia o seu fundamento. Na menor organização social que seja a nossa família, na maior organização que seja a nação, quanto mais nós tivermos critérios de méritos, melhor será para todo, para todo o coletivo. E premiar aqueles que se esforçam, que preservam, que fazem levantamentos, inventários, tudo isso tem que ser reconhecido. Nós não podemos perder essa lógica. Vamos mudar algum critério, vamos mudar percentuais, mas não vamos perder de vista de premiar o mérito. Aqueles que mais trabalham, aqueles que, ah, mas o parque tem mais, o parque tem mais visita, leva mais pessoas, tem mais lixo, leva outros problemas. Então tem um conjunto de situações que, num primeiro momento, podem ser analisados como premissas falsas, de iniquidade, mas não são. E eu queria, ao falar das premissas de equidade, das premissas do discurso difícil, porque, insisto, não dá, porque nós vamos aumentar aqui, aqui e acolá, e não vai diminuir o trem, fazer evocar aqui que esse é um assunto que cabe total legitimidade e a prerrogativa do deputado Paulo Guedes, mas tem que ser muito aprofundado do ponto de vista do debate e muito, com muita humildade, ouvir aqueles que, de fato, detêm uma condição de aprimorar o dispositivo, que é a Fundação João Pinheiro. Há uma questão que está passando ao largo do debate nesse projeto, que subtrai da Fundação João Pinheiro a análise dos indicadores. A Fundação João Pinheiro é uma retaguarda que nós temos, republicana, de isenção, de isenção técnica, sair a análise da distribuição dos critérios da Fundação João Pinheiro para a Secretaria da Fazenda, vulnerável, cargo de confiança do governo, onde a fazenda, olha, vamos ser sinceros, e o deputado Paulo Guedes pode não ter conforto com o que eu vou dizer, mas vai concordar na essência. Nesse momento que nós estamos discutindo de sofisticação da distribuição do ICMS, nós devemos estar discutindo também o governo pagar o ICMS, porque sequer está distribuindo aquilo que hoje está valendo. Então, imagine-se ainda ficará a critério da fazenda o parecer técnico em relação aos critérios da lei distributiva. Evidências não faltam do acerto no passado. Acerto que esteve essa casa envolvida, a Fundação João Pinheiro envolvida, e a sociedade mineira. E precisamos, novamente, no aperfeiçoamento, porque a iniciativa está dada, o mérito do deputado Paulo Guedes está preservado, qualquer que seja o resultado desse nosso debate, e eu sou daqueles, Paulo Guedes, que concordo com a vossa excelência. Nada é finito, nada pode, não está bom, que não possa melhorar mais ainda. Então, vamos discutir, vamos ouvir a sociedade, vamos ouvir os prefeitos, vamos equacionar as nossas diferenças regionais, todo mundo quer mais recurso, mas pensando que somos uníssonos, somos uma unidade da federação, somos todos mineiros, eu posso estar no norte de hoje, meu filho mudar para o sul, e isso não muda a nossa realidade de cidadãos com cidadãos mineiros, todos conterrâneos do mesmo Estado. Fundamental esse debate, parabéns à sociedade, através do André, que cumprimentar todos os agentes culturais, do patrimônio, do turismo, e dizer que nós estamos com esse debate apontando para uma Minas melhor. Parabéns, deputado Paulo Guedes, e parabéns, deputado Dalmo, porque, vejam só, boa intenção, apresentado um projeto, se a gente não tem esse momento, talvez o turismo e a cultura já tivéssemos sido subtraídos. Ao debate, sem preconceito, mas com unidade, olhando sempre Minas à frente. Parabéns a todos. Continuando ouvindo os deputados presentes, vamos passar a palavra para o deputado Ivaí Nogueira. Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentar todos os prefeitos, lideranças aqui presentes. Acho que nós estamos vivendo hoje um momento que há muito é reclamado e nunca foi equacionado. todo mundo sabe que o sistema de arrecadação do ICMS é injusto. Nós estamos lutando por um pacto federativo, nós estamos lutando por uma reforma tributária, que eu acho que é o caminho ideal para resolver todos esses problemas. Eu estou na casa, vou fazer agora 24 anos como parlamentar nessa casa. eu participei de todas as discussões do projeto Robin Hood. E é um parto. É um parto porque, na verdade, a gente sabe que são vários interesses. Eu mesmo sou de uma cidade grande, que é de Betinho, onde eu fui prefeito, mas, ao mesmo tempo, eu sou votado em cidades também, onde o IDH é pequeno e eu tenho que lutar por uma Minas Gerais e não só por uma cidade. Eu estou vendo aqui o Zé Maia, quando as colocações são feitas, o Zé Maia é da região do Triângulo. O Triângulo vive reclamando que é emancipar, porque contribui com a boa parte da receita do Estado e não recebe em troca como investimento aquilo que eles acham que era devido. Assim como também nós vemos o Norte, Noroeste, cidades aí de baixa IDH, onde, como disse nosso ex-secretário de Saúde, falou muito bem aqui, eu acho que houve grandes avanços. E esses avanços é que possibilitaram, quando foi reestudado a Lei Robin Hood, que foi distribuir os 25%, dos 25% que cabem aos municípios, aquilo realmente foi um avanço. E, às vezes, o município que não recebia nada passou a receber 10, 20, 30 mil aí e, no final do ano, deixou de quê? Prefeitos viessem com pilhas na mão para estar buscando recursos aqui para fazer pequenas obras. resolveu? Talvez não. Mas o bolo é um só. Quando fala que ninguém vai perder, não é verdade. Isso não é verdade. Quando o Paulo fala que, ah, quando o Betinho vende um carro, o ICMS vai todo para lá. Não é. Nós temos um sistema onde, o valor final do VAR, que é calculado pela média dos dois últimos anos, vai para lá e calcula-se o índice que cada município tem direito. E olhem para vocês verem. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Lá tem a empresa Fiat, que nos dá muito orgulho, não só para o Betinho, como para Minas Gerais, que ela contribuiu muito, continua contribuindo e ajuda no PIB de Minas Gerais, mas, de repente, ela deixou de fabricar 3 mil veículos para 600 veículos por dia. Isso traz consequências gravíssimas. traz para alguém que projetou um orçamento, que tem responsabilidade sobre aquele que gasta, porque diminuiu a receita, a despesa está só aumentando, porque você tem um crescimento vegetativo a cada ano, e aí o gestor, seja de qualquer cidade dessa, ele passa por dificuldades também. O que eu entendo neste momento é que o Paulo apresentou um projeto, e eu quero parabenizá-lo, e esse projeto serviu como um instrumento de diálogo e abertura para que nós possamos debatê-lo. E essa casa é assim mesmo. Quando a gente apresenta um projeto, ele não está aperfeiçoado, não. E agora, com essa nova tecnologia, com a facilidade que nós temos no dia a dia, com certeza, ele nos dá muito mais perspectiva de aperfeiçoar do que anteriormente. da maneira que o Paulo apresentou o projeto, nos quatro cantos de Minas Gerais que eu visitei, eu só vi reclamações. E eu falei, calma, gente, eu tenho certeza que o Paulo, como um grande parlamentar dessa casa, com a vivência, ele vai reanalisar e vai receber o clamor da maioria dos prefeitos interessados, que não perca alguns benefícios que tem, está aqui o nosso secretário de turismo, que fez uma bela gestão lá, e agora nós estávamos discutindo. Você trabalha para ter circuitos, você aumentou para 600 e um município, de repente, você está dividindo o mesmo valor com um número maior e o município passa a receber menos. Então, são esses critérios que eu acho que nós podemos avançar. Eu acho que nós não podemos botar aqui a questão política, eu sou favorável a suprimir o artigo 8, nós temos aqui que buscar, independente de coloração partidária, nós temos que buscar o que é melhor para Minas Gerais. É uma lei complexa, não podemos ter pressa, nós temos que fazer o que for melhor. Eu acho que nós vamos sair daqui com contribuições muito positivas. A conscientização do autor do projeto, que, na verdade, alguns itens que estavam ali precisam ser excluídos, quero parabenizar o Dalmo pela iniciativa, o Dalmo é um excelente deputado, ao lado do Antônio Jorge, ao lado do nosso secretário Turido, do Roberto, de tantos outros deputados, Felipe Etchier, Carlos Pimenta, né, essa casa, ela tem um poder que o presidente Adalcavi tem dado aqui, é justamente de abrir democraticamente esse debate. E o debate só tem que agradecer. Agora, não é nada fácil, gente, atender a todos os pedidos. O bolo é um só. Aí, quando você tira daqui para colocar para ali, nós temos que entender que tem uma lei de responsabilidade aí. E não pode um prefeito, de uma hora para outra, ele pede uma receita, e como é que ele fica com o tribunal de contas, como é que ele fica lá? Uma receita que, às vezes, ele não vai ter como cobrir lá. Então, eu acho que bom senso, muita discussão, muito diálogo, nós temos tudo para aperfeiçoar. E essa casa está aqui é para isso. Conte conosco. Nós queremos o melhor para Minas. Parabéns a cada um de vocês que vieram aqui debater um tema tão importante. Obrigado, Alberto. Muito obrigado, deputado Bahia Nogueira. Eu quero registrar e convidar também para fazer parte da mesa o ex-deputado Almir Paraca, que também está aqui prestigiando essa discussão. E passar a palavra para o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde a todas, boa tarde a todos presentes. Eu queria cumprimentar os nossos convidados na pessoa do secretário de Cultura, Ângelo Oswaldo, que está aí presente. Os deputados aqui, na pessoa do deputado Paulo Guedes, que é o autor do projeto de lei que está em discussão e cumprimentar aí as prefeitas, os prefeitos, na pessoa da prefeita Mônica, da cidade de São João do Paraíso, vereadores, lideranças. Olha, dificilmente, quero também trazer um abraço aí ao Zemaia, ex-colega dessa casa, um bravo deputado estadual, Paraca também, ex-deputado estadual que está aí presente. Dificilmente, meu caro Roberto, nós vimos um quórum tão importante com a presença de prefeitos e lideranças nessa casa para a discussão de uma matéria que é fundamental e diz respeito única e exclusivamente às prefeituras municipais e ao povo de Minas Gerais. Nós temos visto aí a movimentação de prefeitos, de prefeitas, vindo através da Associação Mineira de Municípios, discutindo aí temas importantes, lutando pelos seus direitos, mas esse projeto, ele mexe com todo mundo e tem que mexer mesmo. Eu entendo que o Paulo Guedes, ele foi de uma felicidade muito grande em trazer à tona a discussão dessa matéria. Nós discutimos essa matéria, como disse o Ivaí, há muito tempo atrás. E, por mais que houvesse essa discussão naquela época, por mais que a gente debruçou em cima dos projetos, sempre ficou algo a desejar. a verdade é que, dentro dos temas propostos, a questão do turismo, o Ricardo está aqui, foi secretário, voltou para casa, da cultura, daí o Ângelo Oswaldo, eu acho que são temas que merecem uma reflexão mais aprofundada, Paulo. Não pode, de repente, a gente inventar uma fórmula mágica que vai equacionar tudo. Porque turismo existe em algumas cidades, outras não tem turismo que possa trazer o turista para cá ou desenvolver o turismo. É uma forma a cultura. Claro que tem a cultura interna de cada município, então, essa discussão precisa ser aprofundada. Mas é também incontestável, como disse o Paulo Guedes, que há uma má distribuição muito grande dos recursos e, principalmente agora, em que áreas da distribuição dos recursos estão custando chegar no município. Uma delas é a questão do ICMS. Nós estamos vendo aí a luta, a briga dos prefeitos e lutar por uma coisa mais natural que existe. Não tinha que ter essa confusão, não. O ICMS, 75% pertence ao Estado e 25% pertence aos municípios e tem que ser repassado a hora e a época. Não tem que ter retenção de ICMS, não. Isso está trazendo uma dificuldade muito grande nas prefeituras. Da mesma forma, a saúde. Eu estava presente com o Dalmo hoje lá no Tribunal de Contas do Estado, conversando com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Terrão, e mostrando para ele que as prefeituras hoje estão sobrevivendo de pires nas mãos. Uma vergonha o que está acontecendo com a saúde pública desse Estado. A dívida que o Estado tem com os municípios já ultrapassa a 5 bilhões de reais por serviços já prestados. Não é dinheiro novo, não é convênio novo, não. É o dinheiro para o prefeito e para a prefeita pagar, pagar o remédio da farmácia básica, pagar os PSF, pagar a rede de resposta, urgência e emergência. E muitas vezes a gente escuta um silêncio muito grande, a gente observa um silêncio muito grande do que está acontecendo. E a saúde do município é um dos critérios. Olha, como é que você vai aperfeiçoar a saúde do seu município se a prefeitura já investe muito mais do que deve investir? Eu não conheço um prefeito que invista ou que investe menos de 20% da saúde pública do seu município. E questionamos hoje o presidente do Tribunal de Contas é que critério é esse que tem dois pesos e duas medidas em que o Estado pode perfeitamente deixar de investir o mínimo constitucional de 12% e se qualquer prefeito hoje não investir 15% ele cai na ilegalidade, torna-se ficha suja e não pode nem sequer disputar um cargo eletivo. Então nós estamos vendo aí as coisas acontecerem aqui em Minas da forma que está. Concordo quando foi dito aqui pelo Antônio Jorge que nós não podemos deixar que a Secretaria de Fazenda faça também ou equacione essa questão de quanto vai para cada município. se ela é responsável por um dos maiores calotes que nós vimos na atualidade que foi a retenção do ICMS para os municípios mineiros. Tem que ficar no órgão técnico, sim. Então a gente nota, Paulo, que muita coisa precisa ser discutida, muita coisa precisa ser aperfeiçoada. Eu sou lá do norte de Minas, eu sou testemunha do que passam todos os municípios, dificuldade dos municípios, a equidade tem que ser exercida e a equidade é você distribuir de forma diferente para os diferentes. Agora, o projeto também tem um ponto que eu acho muito interessante porque ele praticamente congela durante algum tempo o que todos recebem. Ele está prevendo qualquer aumento de receita daqui para frente, não é isso? Pelo menos é que eu entendi. e esse aumento, esse plus que virá é que será então feita uma redistribuição de uma maneira mais equânime. O projeto é esse, pelo menos é o projeto que eu estou entendendo que é dessa maneira. Eu vejo essa dificuldade, eu vejo o prefeito aqui lá de Espinosa, a última fronteira de Minas Gerais, o prefeito, o pessoal de Januária, estive ontem em Januária, um município que tem mais de 6 mil quilômetros quadrados, 6 mil quilômetros quadrados, tem a maior área preservada de mata nativa da nossa região e ela não recebe nada por isso. Ora, onde é que está a justiça de tudo isso? O meio ambiente, para mim, tem que ser um dos maiores e mais importantes critérios para poder fazer essa redistribuição do bolo dos 25% do ICMS. então eu queria dizer que eu aplaudo o projeto, mas eu peço ao Paulo que também se proponha, se disponha ao debate, nós temos que ver esses dois setores, Ricardo, a questão do turismo, a questão da cultura, mas também fazer uma discussão bem aprofundada, muito séria, sobre essa questão do meio ambiente, a questão da saúde pública, que os municípios estão arrebentados, nós estamos vivendo o caos do caos, nós estamos vivendo todos os dias hospitais fechando as portas, e eu sou o presidente da comissão de saúde dessa casa, e vou dizer para vocês que eu nunca vi algo dessa maneira, o que está acontecendo aqui em Minas Gerais é algo inimaginável, prefeituras grandes, mesmo lá do sul de Minas, não é só do norte também, não, Paulo? Você vai lá em Andradas, que o Dalmo conhece bem a prefeitura de Andradas, pertinho de Poços de Caldas, mostrando que vai fechar suas portas, vai lá em Três Pontas, a Santa Casa fazendo leilão de moto para pagar salário de funcionários, então, o caos se instalou em todas as regiões, é necessário uma discussão muito aprofundada, desprovida de qualquer bairrismo, mas vamos dar aos municípios o que é dos municípios, e essa casa tem esse dever de fazer essa discussão e de propor o melhor projeto, aperfeiçoando, que já modificamos alguns anos atrás, mas a realidade da atualidade, a luz da atualidade, para que a gente possa, então, trazer um pouco para aqueles que nunca tiveram praticamente nada. Muito obrigado. Uma palavra, deputado Ricardo Fari. Uma boa tarde a todos e a todas. Saudar de uma maneira muito especial o nosso presidente que coordena os trabalhos aqui nessa tarde, o deputado Roberto Andrade, também o deputado que propôs essa discussão através de um requerimento, o deputado Dalmo, também, de uma maneira muito feliz, cumprimentar o deputado Paulo Guedes, que traz aqui essa discussão que é tão calorosa e tão cara para todos nós mineiros e mineiras. Acredito, Paulo, que o objetivo sempre foi trabalhar na essência do projeto, trazendo equidade na distribuição dos recursos, pois é através da equidade que a gente tem condição de promover justiça social. Saudar os que me antecederam, Antônio Jorge, Ivaí, Carlos Pimenta, Filipe Etchier. Enfim, quero cumprimentar de uma maneira muito especial os secretários aqui presentes, o secretário Antônio Jorge, o secretário Ângelo Oswaldo, secretário de Cultura, nossa querida Michele Arroio, presidente do IEFA, cumprimentar o nosso amigo secretário Gustavo Arraes, agora à frente da Secretaria de Estado de Turismo, a quem eu desejo todo sucesso nessa empreitada, de uma maneira muito feliz, cumprimentar todos os gestores de circuitos turísticos, presidentes de circuitos turísticos, secretários municipais, esses que aqui eu faço um registro e um testemunho, são valorosos trabalhadores em prol do turismo de Minas Gerais, foram parceiros incondicionais daquela secretaria no qual estive à frente e cumprimento todos eles na pessoa do presidente da FECITU, o nosso querido Marco André. Bom, me permita aqui algumas intervenções, eu prometo, presidente, que eu serei breve, porque tem muita gente para poder falar, mas eu inicio dizendo que turismo é prosperidade, turismo é emprego, turismo é geração de renda para os municípios mineiros. E cada vez mais o turismo tem se apresentado como uma possibilidade de diversificação econômica das matrizes dos municípios mineiros. E é fundamental o apoio do Estado. E hoje, todo o trabalho, toda a política estadual do turismo tem como recorte a figura dos circuitos turísticos. E os municípios são sensibilizados sensibilizados a se circuitarem na lógica do Instituto do ICMS turístico. E aí, nós percorremos todo o Estado apresentando essa política estadual do turismo. E hoje, me permita aqui socializar com cada um de vocês, o Estado de Minas Gerais tem 601 municípios circuitados. Foi o Estado que mais contribuiu, que mais ingressou municípios no mapa do turismo nacional. Nós, no último ano, entregamos, conseguimos pagar, repassar, quase 8 milhões de reais referentes ao ICMS turístico. E esse recurso, essa rúbrica, permitiu cada vez mais o incremento das atividades turísticas aqui no nosso Estado. foi possível através desse recurso, por exemplo, a construção de planos municipais de turismo, embelezamento de praças, construção, como o Paulo disse aqui, de sinalizações turísticas para poder orientar esse visitante que vem ao nosso Estado. Permitiu, por exemplo, a construção de pórticos para cumprimentar esse visitante. Ou seja, estruturação de projetos turísticos. portanto, é um dinheiro valioso, porém, ainda muito pequeno. Nós estamos debatendo aqui 0,1% do ICMS que o Estado arrecada. É um valor ainda muito pequeno. E eu acho aqui que a gente tem que conclamar toda essa militância para trabalhar para o incremento desse valor. O Dalmo propõe 0,5%. Acho que a gente tem que trabalhar em torno de 1% do ICMS turístico. Porque, na medida que a gente aumenta o número de municípios circuitados, a gente diminui a participação. Porque, Felipe, é a mesma fatia. Nós estamos dividindo 0,1%, se antes era para 387, hoje para 601 municípios. E uma observação, Antônio Jorge, existem os critérios da meritocracia, já estabelecidos em lei. A lei que vessa sobre o ICMS turístico, aliás, Minas Gerais tem vanguarda na produção de legislações que vessam sobre políticas estaduais do turismo. A ideia de circuito turístico, que hoje é adotada pelo Ministério, nasceu em Minas Gerais. São poucos os estados que têm uma rúbrica para poder trabalhar a política estadual do turismo. Então, já existem os critérios da criação dos fundos municipais de turismo, os conselhos municipais de turismo, onde a gente dialoga de maneira horizontal as políticas estaduais do turismo daquele município. Portanto, o inventário turístico, que é fundamental que os municípios estejam sempre atualizando, e a Secretaria tem trabalhado cada vez mais para modernizar essa relação. Me permite aqui, ainda há tempo, cumprimentar a deputada Rosângela Reis, que também é uma defensora, estou vendo aqui ela falando em nome do Mato Atlântico, parabéns pelo seu pronunciamento. Enfim, eu quero aqui dizer que eu acho que essa discussão se inicia e se inicia de uma maneira muito horizontal, e eu faço votos para que a gente possa trabalhar na construção de um texto que favoreça os circuitos turísticos, que favoreça a cultura no estado de Minas Gerais, porque nós sabemos que esse estado tem grande potencial, tem belezas históricas, tem belezas naturais, e na lógica do turismo nós poderemos gerar emprego e renda e melhorar a vida dos mineiros e das mineiras. Muito obrigado, Roberto, pelo... Muito bem, vamos ouvir também agora, pedindo brevidade, o deputado Felipe Atier. Vai falar da tribuna, isso não é bom sinal. Tribuna é um instrumento do parlamentar, ou de guerra ou de paz, depende dos que estão de lá. Nós estamos falando de um assunto que... Eu era menino, senhor presidente, Roberto Andrade, que está aí de licença, este piso pesado da Zona da Mata, este grande deputado atuando, deputado Dalmo, que está aí presente, nosso ex-secretário de Saúde também, está aí presente com as suas ponderações e colocações bem feitas. E nós éramos meninos quando tivemos que pôr o nosso amigo Portugal, secretário do governador Eduardo Azeredo, em 1995, para correr lá na Câmara Municipal. Não era vereador, era assessor do prefeito, mas fui lá debater com ele a tal lei Robin Hood que ia salvar Minas Gerais e resolver todos os problemas existentes na face da terra dizia o governo Eduardo Azeredo e o senhor Portugal e Companhia Limitada. Primeiro, essa visão redistribulvista da esquerda nunca levou nada a nada. Eu falei isso para ele lá em 1995. Vocês têm que entender que nós precisamos criar riqueza. Distribuir pobreza não adianta nada. Vocês vão pegar esse dinheiro, um prefeito vai comprar o carro, o outro vai botar uma cortina não sei aonde, vão tirar dos municípios grandes, já estão fazendo uma besteira grande, que aí arrebentou as cidades que não foi bem isso. Robin Hood e isso Robin Hood nunca significou nada para as cidades grandes em Minas Gerais. O que significou arbitrariamente, ilegalmente, com a Azeredo foi a retirada do IPI do cálculo do valor adicionado fiscal. Por exemplo, a Souza Cruz é a maior fábrica das Américas de cigarro, está em Uberlândia. Metade do IPI do Estado praticamente é dela e tirou isso do cálculo do vaso da noite para o dia. Quebrou Uberlândia por 10 anos. Veio aqui no Tribunal de Justiça, perdeu de 3 a 0 a Prefeitura, porque os embargadores fazem o governador humano. Aí o que acontece? Chegou no STJ, ganhou de 3 a 0. Mandando voltar o IPI para o cálculo do valor adicionado fiscal. Hoje o IPI faz parte do cálculo do valor adicionado fiscal, porque o VAF é uma criação de riqueza. Se o governo põe 200 ou 300 centros de imposto ali, ele criou uma riqueza que ele inclusive paga nós deputados e os funcionários todos e toca a União, o Estado e o município. E eles tiraram isso para uma portaria do João Heraldo secretário de Fazenda. Outro desastre das finanças de Minas Gerais. Mas pior do que o João Heraldo é o Zé Afonso com o nosso amigo Helvécio Magalhães. Eu vou ler aqui. Nós estamos perdendo tempo com essa discussão aqui nesse momento. Olha o que está acontecendo. Vou ler para os senhores. Até o dinheiro do circo estão catando. Excelentíssimo senhor Augusto Nunes, presidente da Fundação Clóvis Salgado. Vou entregar isso para o nosso amigo o anjo secretário ali. Prezado senhor, Associação Brasileira de Promotores de Eventos, entidade nacional com sede em Belo Horizonte, cujo núcleo federativo mais numeroso atualmente é o de Minas Gerais, atendendo ao pleito de seus associados, vem por meio dessa eu citar que haja de maneira imediata uma mudança nos procedimentos com relação ao pagamento das receitas dos espetáculos realizados por particulares no Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte. É incompreensível que o dinheiro das produções tem que passar para a instituição para depois chegar às mãos dos produtores. Mais nefasta ainda é a atitude de reter o dinheiro líquido e certo dos produtores promotores de eventos por decisão governamental para pagar outras contas. Mas, ao nosso ver, o que o Estado está fazendo é a apropriação indepta, artigo 168 do Código Criminal. Essa receita do produtor promotor de eventos não deve e não pode passar pelos cofres do Estado, já que o operador é depositado de operação de venda, é um privado escolhido através do processo estatório para se prestar serviço ao Palácio das Artes na venda de ingressos e etc. Olha o que nós estamos acontecendo. O sujeito contrata para fazer um evento turístico, vem aqui em Belo Horizonte, faz um evento, traz um show, uma grande peça de teatro daqui uma semana, paga um milhão para os artistas. Aí começa a vender lá no Palácio das Artes os bilhetes para ficar uma temporada para fazer espetáculo. Aí o que acontece? Tem a tiqueteria lá, ela recebe o dinheiro, aí manda lá no Zé Afonso. O secretário, ele retém o dinheiro, fica com o dinheiro pagando conta do Estado e daqui a um, dois meses entrega o dinheiro para o promotor de evento privado, que pagou já os cachê do avião, fretou tudo. Gente, esse governo, o Estado, está numa insolvência tão grande que vocês vão ter dificuldade de receber os 25% do ICMS, mas não é um terço que pode ser distribuído por lei específica das Assembleias Legislativas, não. É um terço, esse é um terço. Os dois terços, que é pelo valor adicionado fiscal, eles vão começar a não pagar a hora que acabar o IPVA. E já estão pegando o IPVA e a hora que acabar o IPVA vai ser o caos. Então, Minas Gerais caminha para o seu Rio Grande do Norte, caminha para o seu Rio de Janeiro, precisa de um... Só tem uma salvação. Qual é a salvação, Felipe? Nós mamar na teta da União. Não tem jeito, não. É ir lá em Brasília, no próximo presidente, fazer um plano de recuperação fiscal três vezes maior do que o do Rio de Janeiro. Nós somos 21 milhões de habitantes, nós não temos 14. Nós somos um Estado do tamanho da França, nós não temos 91 cidades. O nosso plano de recuperação vai ser muito mais dolorido para a União pagar para nós o que vai ter que pagar em termos de déficit de previdência e tudo, porque a situação das finanças de Minas estão arruindo, independente de quem foi eleito governador, e esse governo não fez absolutamente nada a não ser empurrar com a barriga e deixar uma das maiores bombas da história de Minas com 42 bilhões de reais de déficit operado em quatro anos de governo. Vai vender Copasa, Semig, Codemig e tudo mais para pagar os quatro anos de Pimentel. Então, na verdade, isso é número. Isso não é discussão, debate ideológico para falar, não, vota no Pimentel. Isso é número. Isso está publicado em 30 de janeiro de 2018 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Quem quiser no meu gubunete, eu mostro, explico. Mostro um déficit da Previdência de 16 bilhões, mostro uma folha de pagamento de 46 bilhões de reais, mostro uma receita do que foi o ICMS, mostro que o ICMS de Minas cresceu 10% no ano passado. Vão ser precisos 9,4%, PIB de 1%, crescimento chinês de ICMS. Dá-lhes e Afonso com aumento de imposto em 2016, aumento de imposto de energia elétrica para 2017, agora em 2017 para 2018 da gasolina e assim por diante. Olha, arrecadação de 9,4%. Em 90 dias o governo de Minas vai deixar de pagar a dívida com a União. Acabou de votar aqui, em dezembro, um acordo que reduziu na média de pagamento a dívida interna e externa do Estado de 5 bilhões para 3 e vai deixar de pagar ela. Sabe por que vai deixar? Porque não tem condição de pagar. E assinou um acordo dizendo o quê? Tem esse desconto se manter a despesa corrente líquida do Estado no INPC. O INPC deve ser 3% esse ano, 3,5%. Sabe qual é a previsão orçamentária para 2018 da despesa corrente líquida do Estado de Minas Gerais, Zé Maia? Eu sei que é um deputado atuante, foi presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 10%, 10,8%. Então vai perder o desconto. Então, para não perder o desconto, aqui é a pouca zona justiça e para de pagar a União de novo. Vocês vão ver o que vai acontecer até outubro. Então, a pauta é essa, porque isso aqui não vai sair do papel. Isso aqui vai ficar uma discussão, eu sou muito objetivo, me desculpa, Paulo, mas com o Estado falido, em crise, que não paga nem os prefeitos, vocês estão propondo aqui acabar com o CMS Turismo. Hoje, não, tem proposta aí que está retirando, não vocês, mas tem proposta que está retirando, e eu sou contrário ao que está. Por quê? Porque uma das poucas formas de se gerar emprego é através do turismo. O turismo, hoje a indústria, se você monta uma grande indústria montadora, tem 20 empregos. O turismo é que vai gerar emprego, as pessoas só têm essa saída. É os serviços, é o comércio. Então, como é que nós vamos deixar de fomentar o turismo, um Estado tão grande, num problema estrutural, que não é só do Brasil, é do Brasil por uma série de outros problemas, que chama desemprego, produzir emprego para as pessoas poderem ter renda, para as cidades crescerem, para a receita dos prefeitos aumentarem. Eu sou a favor do desenvolvimento econômico e do crescimento. Nós temos 500 cidades de Minas que não têm receita, mas tem promotor, mas tem juiz, mas tem delegado, mas tem estrada para manter. E aí o Estado tem que pagar por elas, elas têm que ter renda, têm que ter crescimento econômico, têm que ter negócio. Então, fica nessa discussão de distribuição dos tributos, nós precisamos fazer elas crescerem. Se não tiver desenvolvimento, nós não saímos desse atoleiro. Se nós não abrimos mais shop, mais indústria, mais empresas, mais hotéis, mais negócios, nós vamos ficar discutindo aqui essa miseria que eu estou lendo aqui para vocês, está catando o dinheiro dos produtores de eventos lá no Palácio das Águias para pagar a conta. E o capitão lá do bombeiro, o Bernardo, veio me reclamar na segunda-feira que o nome dele está negativado porque ele tem um consignado, ele precisa financiar um terreno na caixa para fazer uma casa, foi lá para comprar. E o nome dele está negativado. Sabe por quê? Porque o governador desconta dele todo mês o empréstimo consignado e não está repassando para o banco. O banco meteu ele no negativo. Ele não tira dinheiro no Santa Aderna, nem na caixa para comprar o terreno. E ele está absolutamente em dia que as prestações foram descontadas no salário dele. Então, como é que nós vamos mexer com um negócio desse, numa crise dessa que vai explodir agora no final do ano e vai se arrastar pelo hotel? O novo governo conseguir colocar isso no lugar. Deputado Felipe, então, eu sou a favor de que não se mexa em nada do turismo, só para concluir, vou concluir, não se mexa em nada do turismo. Essas leis têm que ser bem discutidas, porque isso aqui para as cidades grandes afeta um pouco, afeta, mas pior foi o que eu contei para vocês que foi feito, tirar metade da receita de uma cidade em 10 anos, como foi quando tirou o IPI do cálculo do valor adicionado fiscal. a lei Robin Hood é mais uma discussão política emblemática, porque é muito pouco também para se fazer turismo, não é isso que vai resolver, mas é uma discussão distributiva, que nós vamos superar ela e ir para a discussão de criação de riqueza, de aumento de trabalho no turismo, de investimento, de novas fontes de financiamento, para nós saímos desse atoleiro que nós estamos. É boa a ideia do deputado Paulo Guedes, ele está tentando levar isso aos municípios que não têm essa oportunidade de crescimento, tirando daqui, pôr ali, esse tipo de coisa. Mas nós temos que discutir isso muito bem, como disse o Evair, como disse o deputado, para nós termos condição de dar uma posição séria à sociedade e não causar esse erro que o Azeredo fez por uma portaria de um secretário de fazenda, mudar toda a distribuição do ICMS em Minas Gerais e ainda perder a eleição. Distribuiu, veja bem, tirou metade do IPI do cálculo valor adicionado de todas as grandes cidades de Minas Gerais e perdeu a eleição para o Itamar. Então, essa conversa, quer dizer, não deu resultado nenhum à política dos quatro anos de governo dele, porque levou uma trola me desculpa na eleição, até perdeu o rumo de casa e fez isso que fez, não só a Robin Hood, como tirou o IPI de Contagem, Betinho, Juiz de Ford, Montesca, onde tinha uma indústria, o IPI saiu do Vaf, esse dinheiro caiu para os municípios pequenos, e não reelegeu, perdeu a eleição no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Felipe Etier. Fico imaginado a inquietude do nosso público aqui, porque a gente fala que é uma audiência pública e a gente escuta pouco. Até agora não escutamos ninguém, só falamos. Então, para a gente começar a escutar, vamos escutar o ex-deputado que está aqui hoje como audiência, como público, muito gabatitado, o ex-deputado Zé Maia. Nós vamos ter que estipular um tempo de três minutos. Zé Maia, peço o seu entendimento. Temos muitos inscritos, pessoas importantes, o secretário está aqui também, Angelo Osvaldo, e vários representantes do governo e do público para se manifestar. Três minutos, então. Seremos muito breve, presidente Antônio Jorge, cumprimentar aqui os deputados, a deputada Rosângela Reis, as autoridades, os convidados. Esses projetos dessa natureza já tramitaram aqui na Assembleia Legislativa, e a origem do problema proposto nesse projeto, eu acredito que une a todos nós. A diversidade e as diferenças regionais de Minas Gerais já foi retratada, inclusive, por Guimarães Rosa, e todos nós sabemos que temos minas diferentes em cada canto do nosso Estado, umas com dificuldades, outras desenvolvidas. Agora, a solução desse problema é que a divergência começa na forma como nós queremos resolvê-lo. O Felipe foi muito feliz aqui ao dizer que o início da solução inicia por políticas públicas voltadas para essas regiões que precisam mais. Mas não é tirar dos municípios para resolver esse problema. É criar, no governo do Estado e no governo federais, políticas de incentivo para o desenvolvimento dessas regiões. Nós temos um núcleo de políticos e de técnicos em Minas Gerais e no Brasil que é contra o incentivo fiscal, por exemplo. É um equívoco. Por exemplo, se alguém queira montar uma fábrica em Nanuc, lá na divisa da Bahia, o governo da Bahia pode ir nessa fábrica, promover o incentivo e levar essa indústria para o Estado da Bahia. Ao você incentivar, porque o ideal é que se acabasse a guerra fiscal. Mas enquanto o governo federal não acaba com a guerra fiscal que prejudica todos os brasileiros, nós temos que não permitir que a guerra fiscal prejudique Minas e os mineiros. Então, criar... Nós temos o BDMG em Minas, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que pode utilizar os recursos para projetos de desenvolvimento do Norte, do Jequitioia, do Mucuri, das regiões que mais precisam. Agora, não podemos permitir... Imagina a situação aqui. No Triângulo, no Sul, no Alto Paranaíba, foram construídos na década de 70 diversas usinas hidrelétricas que inundaram as nossas terras férteis lá. E o que está movendo a economia de Minas e do Brasil? São as nossas hidrelétricas lá do Triângulo, do Sul, do Noroeste de Minas Gerais. Esse projeto simplesmente pega as áreas alagadas que tem dentro do percentual que quer se tirar aqui, retira todo o incentivo das áreas alagadas, da remuneração dessas áreas que deixaram de produzir, e os municípios que contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais, para o desenvolvimento do Brasil, vão perder os recursos das áreas que estão lá alagadas, sem produzir, sem gerar riqueza para os municípios onde foram construídas as usinas hidrelétricas. Então, essa solução, ela, certamente, não fará bem a Minas e ao Brasil. Eu reitero aqui, nós já tivemos discussões aqui nessa casa sobre projetos desta natureza. É fundamental que o governo do Estado e o governo federal criem condições políticas sérias, incentivos, incentivar o desenvolvimento das regiões mais prejudicadas de Minas Gerais. Eu acho que isso tem o apoio de todos. Esta casa será acessível, por exemplo, ao apoiar aqui projetos de lei para que o BDMG possa financiar empreendimentos, como é o caso do Jaiba, por exemplo, uma solução fantástica de desenvolvimento. É projetos dessa magnitude que esta casa, o governo de Minas e o governo federal têm que fazer. Não é retirar de um para dar para o outro, tirar de um irmão, causar a discórdia. O discurso é muito bonito. Mas o Filipe foi feliz aqui. O que se propõe é dividir a miséria, o que tem hoje. O que se propõe é vamos desenvolver, criar condições para que todas as regiões de Minas se desenvolvam. Porque, senão, daqui a pouco não tem mais o que dividir. Há um desestímulo ao desenvolvimento, porque, se as regiões mais produtivas, que estão gerando a riqueza, e estão dividindo com todas as regiões do Estado, é fundamental que essas regiões não aceitem esse tipo de provocação. O deputado Paulo Guedes fez uma proposta que nos interessa. Não há dúvida de que, se esse projeto passar nesta casa, eu, eu, e eu tenho certeza que a absoluta maioria dos triangulinos irão se levantar um movimento que está esquecido, que foi levantado nos anos 80, 90, mas o triângulo irá se levantar para se dividir. É um desrespeito. Sabe? É, a proposta que se tem aqui é que não está tirando nada de nenhuma região. É como se congelasse o salário de cada um de nós aqui agora e só tivesse um aumento em 2035. É natural que está tirando. É uma falácia de que não esteja. Mas, olha, isso promove a divisão. Isso promove a divisão. Eu mesmo, e não serei a maior voz do triângulo, seguramente, mas o triângulo mineiro irá se levantar contra uma provocação desta natureza que se coloca aqui. Então, já que se é assim, então vamos dividir. Se é para ser a divisão, vamos dividir. O norte, por exemplo, que é uma boa solução, Paulo, ela vai para a região da Sudene. Pode ser essa questão da divisão de Minas Gerais é importante, porque nós temos tantas realidades, tantas distâncias. É, talvez, uma discussão importante. ao norte, se dividir de Minas Gerais, ela integrará a área da Sudene com incentivos, com financiamentos, com políticas específicas. Eu acho que talvez não devesse chegar a tanto, mas, se for preciso, vamos enfrentar esse debate e essa discussão. Sabe? E, finalmente, meu caro Paulo, não deveria, mas irei fazer um alerta à vossa excelência e a tantos outros. vão fazê-lo pela relação de amizade que tenho com muitos de vocês. Aprovado esse projeto, ele tem um probleminha, ele tem que ir à sanção do governador. E eu queria ver o governador sancionar esse projeto e chegar no Triângulo Mineiro para pedir votos. No sul de Minas, na região central, no centro-oeste de Minas Gerais, e lá dizer, olha, nós estamos tirando o dinheiro daqui de vocês e vocês vão votar em mim. Eu queria assistir isso, Paulo. Não deveria fazer essa alerta. Sabe? Faço pela amizade que tem a muitos de vocês. Esse tipo de solução que cria divisão não é o melhor caminho. Vamos promover a riqueza. Vamos criar o Estado de Minas Gerais. Tem que criar as políticas públicas para desenvolver e compensar as regiões desenvolvidas. Tem instrumentos. Eu falei aqui do BDMG, mas nós temos a secretaria lá do Norte. Nós temos tantos mecanismos, tantas secretarias da área de governo para incentivar o desenvolvimento dessas regiões. Não é seguramente a solução. Criando a divisão, tirando, trazer a solução mais uma vez para os municípios. O que nós estamos assistindo hoje é algo, para mim, inédito. Os municípios estão financiando o Estado. Quando? É como se o filho estivesse financiando o pai. sabe? Isso já é algo inaceitável. Agora, está querendo que os municípios financiem os outros municípios. Olha, gente, como que isso será aceitável, suportável? Sabe, os municípios, parte dos municípios, todos os municípios de Minas estão financiando o governo do Estado. E agora, parte dos municípios terá que financiar os outros municípios. é absolutamente insustentável. É uma discussão que é algo que não há a menor possibilidade de isso ir avante. Então, concluo aqui agradecendo, presidente, a oportunidade. E acho que esse projeto precisa ser debatido com muito vigor nessa casa antes de se tomar uma decisão nessa natureza. é uma decisão que vai implicar positivamente ou negativamente todos os municípios de Minas Gerais, todos os mineiros. E eu tenho certeza que os prejudicados não se calarão. Eu não calarei, seguramente. E eu tenho certeza que os prejudicados certamente vão se levantar, seja num lance extremo, numa luta e numa causa que já estava apagada, que era a divisão do Estado do Triângulo. Mas, certamente, com esta provocação, nós haveremos de levantar essa bandeira novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zemaia. Vamos passar agora a palavra para os convidados. E eu vou fazer dois pedidos para os convidados. Tem um grupo, inclusive, aqui, Paulo, que eles fretaram onde, estão de onde, a partida deles às 5 horas da tarde. então, vamos dar oportunidade para essas pessoas participarem, mas se as pessoas se alongarem muito, nós não vamos conseguir ouvir essas pessoas. Então, eu vou passar a palavra para o primeiro convidado, o secretário Ângelo Oswaldo, e solicitar o seguinte, que ele faça uso da palavra em três minutos, o secretário, e dispense o cumprimento das pessoas da mesa para a gente ganhar tempo. Então, com a palavra, o nosso secretário de Cultura, Ângelo Oswaldo. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade, que preside a reunião, cumprimento a todos brevemente, como me foi recomendado, e vou direto ao assunto. Eu era prefeito de Ouro Preto em 1995, quando se estabeleceu a chamada Lei Robin Hood. O meu orçamento para 1996, último ano do mandato, era de 24 milhões de reais. E, graças à Lei Robin Hood, eu pude arrecadar apenas 12 milhões de reais. Houve uma perda muito grande. Nós reagimos tão vigorosamente contra o governador, e o nosso interlocutor era, de fato, o secretário Henrique Portugal, que o governador determinou que se incluísse a questão do patrimônio cultural na definição do valor adicional fiscal, o VAF, para a redistribuição dos recursos do ICMS devidos aos municípios. Esse recurso não é do Estado, o recurso é dos municípios. Então, os municípios devem ser ouvidos no estabelecimento dos critérios de distribuição de um recurso que é do município, 25% do ICMS arrecadado pelo Estado. Nós reagimos e conseguimos introduzir o critério do patrimônio cultural. Por quê? Nós tivemos uma grande perda com o IPI, que era um recurso que vinha diretamente para os municípios mineradores, com a extinção do Imposto Federal Único sobre a Produção Mineral. E, com isso, nós tivemos essa perda grande. E eu lembrava que o município minerador de ontem, que foi minerador de ouro, era hoje o município minerador de ferro. E, com isso, o critério do patrimônio cultural nos contemplava, porque as cidades históricas podem verificar, os municípios que acolhem como sede as cidades históricas, eles são os grandes municípios mineradores da atualidade com o minério de ferro. Então, conseguimos essa conquista. O que aconteceu com o critério do ICMS cultural? Uma verdadeira revolução cultural em Minas Gerais, que é assim reconhecida no país inteiro. Minas Gerais... Minas Gerais é o único Estado da federação que dispõe de um mecanismo de estímulo que induz o município a praticar uma política municipal de cultura. Hoje, nós temos nos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, o Estado que tem o maior número de municípios na federação, um Estado que está unificado por esses 853 municípios e o maior patrimônio de Minas Gerais é a nossa união e a nossa unidade. Eu espero que o Triângulo não queira criar uma Assembleia Legislativa, um Tribunal de Contas, uma série de organismos que onerarão muito mais o município triangulino do que qualquer outra coisa que se possa passar no âmbito do Estado de Minas Gerais. Mas voltemos à questão do ICMS Cultural. Minas Gerais, dos 853 municípios, tem hoje 730 conselhos municipais de patrimônio cultural. Nem a França, que é menor do que Minas Gerais e é um país conhecido pelo seu patrimônio cultural, tem tantas unidades municipais de patrimônio cultural, patrimônio histórico, artístico, ambiental, turístico, como o nosso Estado de Minas Gerais. Então, é muito importante que esse estímulo, que essa garantia de patrimônio cultural, nós sabemos que muitos municípios reagem contra o patrimônio cultural por conta da falta de esclarecimento de seus gestores. O município de Oliveira, por exemplo, que é tombado, tem um tombamento na parte central da cidade pelo IEFA, volta e meia temos problema com o prefeito que se contrapõe ao tombamento, sendo que o tombamento de Oliveira é que garante à Oliveira a condição de cidade cultural e turística com um futuro muito mais promissor do que qualquer outra atividade que possa acontecer lá no âmbito municipal. Mas isso, muitas vezes, não é percebido. Só é percebido porque entra o dinheiro, porque o prefeito precisa daquele recurso na conta da prefeitura, por isso ele engole o Conselho Municipal de Patrimônio, por isso ele pratica, muitas vezes, uma política com a qual ele não estava afinado. Eu não quero dizer, eu já fui prefeito, a maioria dos prefeitos hoje tem clara noção do que é patrimônio cultural, do que é turismo, felizmente houve uma mudança de mentalidade no nosso Estado, muitas coisas que eram destruídas, quanto nós já perdemos em termos de patrimônio cultural e turístico e ambiental, no entanto, hoje há uma reversão que a população cobra, o Ministério Público está atento, todo mundo tem uma outra dimensão disso tudo. Então é importante que haja essa manutenção do ICMS cultural e turístico. Os dois são uma ínfima parcela na cota do VAF, tem que crescer. Nós lutamos por isso. E eu lembro, deputado Paulo Guedes, que a região norte de Minas Gerais não fosse o ICMS cultural, ela não ia ver um tostão. Vamos ver um município como Chapada do Norte, um município pobre do Vale do Jequitinhonha. Ele tem conselho municipal de patrimônio, ele tem recurso que entra ali por causa do patrimônio cultural. Vamos ver Berilo. Será que é só por causa do lago de Irapé? Não, é por causa do ICMS cultural que entra em Berilo, antigo arraial de Nossa Senhora da Conceição, da Água Suja, onde morou o inconfidente Domingos Abreu Vieira, a casa dele está lá. Se não fosse isso, não entrava dinheiro em Berilo. E Turmalina, e Capelinha, vamos pensar essas cidades todas, Montes Claros mesmo, com o seu museu regional, agora no antigo casarão da Fafil, as iniciativas todas que se multiplicam pelo norte do Estado, graças ao ICMS cultural e a ação que ele veio proporcionar. Eu me lembro que em 1984 eu fui a Salinas num movimento cultural pela preservação do mercado de Salinas. O prefeito mandou demolir. Por que ele mandou demolir? Ninguém sabia. Houve uma mobilização do norte de Minas Gerais para defender aquele patrimônio que foi destruído implacavelmente. Porque o prefeito disse que Montes Claros derrubou o mercado dela, por que Salinas ia ficar atrás com o mercado velho? Então, hoje, a cidade chora a demolição desse patrimônio. Mas, em compensação, tem o Museu da Cachaça, hoje, que traz recursos de ICMS cultural para Salinas, cujo prefeito está até um poeta. Então, é importante que nós tenhamos esse mecanismo. E eu lembro, deputado, que a sua iniciativa é de grande importância para que esse debate seja colocado. Primeiro, eu vejo aqui o debate estar nos proporcionando a consciência das dificuldades que o nosso Estado vive hoje. Muita gente falou em choque de gestão, em modernização, construíram uma cidade faraônica para a administração do Estado, gastaram o dinheiro todo do Estado de qualquer maneira. Hoje, o Estado não tem dinheiro e as pessoas acham que essa falência começou ontem, há três anos atrás. Nós somos herdeiros, nós estamos empurrando com a barriga, sim, a barriga vazia que nos deixaram. É isso que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Nós temos que ter consciência dessa gravíssima dificuldade que sobra não só para o governo do Estado, mas para todos os governos municipais. Os 853 municípios somos uma família só, somos um Estado só, todos estamos compartilhando as mesmas dificuldades. O Estado tem tido dificuldade, sim, de repassar os recursos, até porque não entra o recurso. Ele não tem o que repassar, então ele não pode repassar. Isso nós temos que entender. Agora, o ICMS, devido ao município, que é direito do município, o município tem que se pronunciar. E eu creio que a maioria, nós temos ouvido isso, deputado Paulo Guedes, a maioria dos municípios, esmagadora, pelo menos 730, que tem conselho municipal de patrimônio cultural e que tem conselho turístico e que estão circuitados nos circuitos turísticos, um trabalho maravilhoso feito pelo Ricardo Faria, à frente da Secretaria de Turismo do Estado, nós queremos esse recurso que nos ajude a desenvolver a cultura. Desenvolvendo a cultura, nós estamos desenvolvendo a educação, a economia, criando empregos, gerando postos de trabalho, desenvolvendo o artesanato, que pela primeira vez tem um programa especial de fomento lançado pelo governo do Estado. Nós podemos crescer com o nosso patrimônio cultural, com a vida cultural, com o patrimônio turístico, com a exploração dos recursos naturais, mas precisamos desses recursos até para que as prefeituras não se sintam desestimuladas na manutenção desse grande compromisso com 730 conselhos municipais de patrimônio, ainda há poucos dias. Na semana passada, eu estive em Brasília, na reunião do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Cultura, com a presença do ministro da Cultura. E eu indicava que Minas Gerais tinha 730 conselhos municipais de patrimônio, porque há um incentivo para tanto. E é importante que o governo federal também possa criar critérios, até na distribuição do fundo de participação de municípios, para que haja também um incentivo à cultura, um incentivo ao turismo, essas áreas que necessitam de um aporte também institucional, de apoio institucional, para que elas possam florescer como nós desejamos. Então, eu concordo plenamente com todos os oradores que destacaram a importância da iniciativa do deputado Paulo Guedes, à medida que ele trouxe para a discussão um tema que é muito importante. O que querem os municípios com esse dinheiro que é deles? 25% do ICMS arrecadado. Como estabelecer um critério equânime que atenda aos interesses dos municípios e balize também os diferenciais regionais de um Estado tão grande como o nosso? Mas nós já temos, então, como ponto de partida dois critérios pétreos, que é o patrimônio cultural e o patrimônio turístico. Muito obrigado, secretário. Parabéns pela palavra tão balizada do secretário Ângelo Osvaldo. E nós vamos ouvir agora também secretário adjunto de Estado de Turismo, o senhor Gustavo Pessoa Reis. É titular, não é? Puxa vida, não é? É o titular, não é? Secretário de Estado. Estou na difícil missão de suceder aqui o nosso Ricardo. Bom dia a todos e a todas. Queria começar a minha fala dizendo que hoje saiu do Ministério a notícia que aumentou em 46% o desembarque internacional em Belo Horizonte, em Minas Gerais, por confins. Então, o turismo não é bem ginástica olímpica, que é um juiz que julga quem é o melhor. É meio futebol, tem que ter bola no gol. E, em cima desses resultados oriundos de trabalho duro, de 85 feiras realizadas, de dezenas de pré-stripe, que eu gostaria de saudar o nosso Ricardo Farias, que não fez um trabalho simples. Colocou 46% mais estrangeiros aqui dentro, colocou mais 5,5 desembarques nacionais, quando o Brasil aumentou 2%, Minas Gerais aumentou 5,5%. Então, fica a minha saudação e o reconhecimento pelo trabalho efetivo. Gostaríamos de saudar todos os presentes, todos os colegas, porque sou oriundo aí da Casa do Turismo, da Casa dos Circuitos, e todos os prefeitos presentes, e nossos estimados e queridos deputados, o Adalmo, o Paulo Guedes, e todos os presentes. Mas, bem, gente, eu tenho três minutos ou vou ser bem rápido. Eu queria dizer, todo mundo já falou turismo, não tem por que se alongar dizendo da importância do turismo. Acho que o mundo inteiro hoje corre atrás do turismo. O mapa nacional tem só 2.703 municípios querendo turismo. Então, não é Minas Gerais que, como disse os outros novos deputados, é o emprego que nós procuramos. Então, gostaria de passar, viu, deputado Paulo Guedes, gostaria de dar alguns números. 2010, o número de processos recebidos para habilitação foi de 154. Hoje, nós estamos em 471. De 154 para 471. Em 2018, 78,5 dos municípios regionalizados pleitearam o ICMS turístico. Ou seja, 55% de todos os municípios de Minas Gerais estão no ICMS turístico. 2011 para 2017, o valor do repasse subiu em 48%. Porém, deputado, de 136 mil reais por ano que os municípios recebiam, cada um passou para apenas 37, como o senhor falou. Apenas 3.700. 2016 para 2017, o número de ações no turismo através do ICMS turístico, pasme, tem 1.984 ações diretas, não é reunião, é ações diretas e realizadas através da mão do ICMS turístico. É muita coisa. Em 2016, 2017, olha o tamanho do que este 37 mil por município faz. Nós temos 2.714 ações concretas realizadas através do ICMS turístico. Bem, como o senhor disse, não pode distribuir ICMS turístico, põe lá e reforma uma pracinha, faz um show. Então, o ICMS turístico tem critério, sim. 86% possuem lei municipal de turismo, 81% fundo municipal, 79% conselho municipal de turismo, 70% tem o plano municipal de turismo. Ou seja, o ICMS turístico, ele é usado com critério. Ele não é apenas mais uma verba que entra no caixa do município. Isso é importantíssimo dizer que o município tem que seguir tecnicamente e profissionalmente no caminho do turismo. Turismo é um produto de consumo. Se ele não estiver elaborado, o turista não vai chegar. Essa é a fonte e o propósito do ICMS turístico. Mas aqui vem, Paulo, esse aqui é um dado que acho que você vai gostar. Olha só que interessante. 2011 para 2016. O que aconteceu com o ICMS turístico? Olha só que interessante. Olha só, Adão. Número de empregos para quem recebeu. Isso aqui é dado do Ministério da RAIS. Número de empregos no turismo de quem recebeu o ICMS turístico aumentou 5,3%. Municípios que não receberam o ICMS turístico. Menos 5,2%. Estes poucos reais... Ou seja, quem recebeu teve 5,3% de aumento. Quem não recebeu baixou para 5,2%. A renda total de empregos. A renda total de empregos, a renda pelo Ministério e pelo ICMS. Quem recebeu o ICMS turístico em Minas Gerais aumentou em 19,7% a renda no emprego. De salários. Quem não recebeu, baixou em 5,5%. Número de estabelecimentos. Os municípios que receberam o ICMS turístico aumentaram em 5,2% o número de estabelecimentos. Quem não recebeu, aumentou em 0,3%. Os números são gritantes. O ICMS turístico. O pouco que se tem, olha o tamanho de multiplicação. E dizia o nobre deputado que, olha, é um bolo, esse bolo tem que ser rachado e alguém vai perder um pedacinho. Mas eu queria fazer uma observação que o turismo não pega pedaço de bolo, ele cria bolo. Ele gera emprego. Ele gera imposto. É uma das poucas secretarias, todas são valorosas e fundamentais, mas o turismo gera emprego, gera renda, gera prosperidade, gera salário. Ele aumenta o bolo e não divide o bolo no turismo. Vou usar só meus três minutos. Viu, gente? Eu peço mesmo ao secretário, se puder finalizar para o final da fala. Nós temos várias pessoas inscritas ainda. Olha, o único programa que ainda está no Ministério, que ainda perpetua, e na secretaria desde 15 anos, é a regionalização linkada ao ICMS turístico. Como já foi dito, o ICMS turístico morre, uma vez que a regionalização morreria sem o ICMS turístico. Lembrando que o ICMS turístico, ele só não faz investimento em turismo. Ele investe em cultura, em preservação, em meio ambiente. Isso é turismo. É todos esses pontos linkados. O plano estadual de turismo foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, como o senhor propôs, validado pelo Conselho Estadual de Turismo, e prevê aumento do ICMS turístico. Como o senhor disse, não através do governo, mas sim da Fundação Getúlio Vargas. Vou cortar. Lembrando que o ICMS turístico, qualquer município de Minas Gerais pode requerer. Não é para a região ou tudo mais. Bem, ia falar mais algumas coisas, mas vou cortar. Só queria finalizar, estou dizendo duas coisas. Primeiro, entender o plano maior do turismo, da Secretaria e do Turismo. A França tinha minério, agricultura, cultura e história. Uma hora, Paulo, eles entenderam que o minério ia acabar. Ele tendia para acabar. E o turismo, não. E a França transformou toda essa força e potência dela para o turismo. Na agricultura, a gastronomia. Cultura e história para o turismo. E muita gente vai se assustar como daqui a 15, 20 anos, Minas Gerais ser o ponto, o foco, o núcleo de turismo do Brasil. Porque cultura e história vende. Cultura e história são produtos. E minha segunda finalização, já finalizei da parte do turismo, só queria fazer um testemunho. Cheguei aqui no ministério para ajudar, sou de partido, sou do turismo, hoteleiro, de secretaria de circuito, e eu fui fazer uma reunião. Na primeira reunião. Deputado, quase que eu volto para trás na primeira reunião que eu participei. Logo no começo do governo. Dizia na reunião que não é de nenhum partido, gente. Que não é de... Estava ali a reunião de secretários. Quase que eu voltei para trás. Lá para a minha terra, Monte Verde. Eles estavam discutindo que tinha 10 dias de oxigênio para os hospitais. Estava se discutindo, no começo do governo, do nosso governador Pimentel, estava se discutindo que tinha mais 15 dias para... Olha o diesel dos ônibus da escola. Estavam se discutindo, Paulo. Era gasolina para os carros da polícia. Falei, gente, se não tem oxigênio em hospital, o que eu estou fazendo aqui que eu não vou conseguir fazer turismo? Paulo, eu não sou de partido. Só quero dar meu testemunho como cidadão. Olha, não entendo profundamente como os deputados entendem, mas eu vou lhe dizer. Não estava ali participando em nenhum comício. Era só secretários presentes. O nosso governador recebeu o Estado quebrado. Não tinha oxigênio em hospital. não tinha gasolina para a polícia rodar. Não tinha, olha, o diesel para ônibus de escola. Isso é o que eu vi. Eu estou dando o meu testemunho. Se é pelo caso A, B, C, eu não estou... Não sei. O fato que eu sei é que não tinha um pau para dar no gato, como diz. Ah, tirei o pau no gato. Não tinha um pau para dar no gato. O governador ter conseguido chegar até aqui sem parar nenhuma das secretarias, conseguir colocar 46% mais desembarques aqui. Olha, gente, eu não entendo disso. Humildemente, entendo de turismo. Ele deve ser um cara muito dedicado e esforçado. Porque quem pega uma empresa que não tem gasolina para pôr no carro realmente está com um problema sério na mão. E eu posso garantir para vocês, sou testemunha, o nosso Pimentel pegou o carro completamente acabado, gente. E conseguiu chegar até aqui. Não quero entrar no mérito, mas gostaria de dar meu testemunho o que eu vi, o que eu escutei. Eu vi um Estado que o Pimentel recebeu completamente depauperado, gente. Isso é o que eu vi. Por quê? Já não sei. Mas foi o que enxerguei. Muito obrigado a todos, aos nossos colegas. Vamos ouvir a senhora Ilma Laís Mendes, que é superintendente de fomento e incentivo ao esporte, que está aqui representando Ricardo Alexandre, secretário interino da Secretaria de Estado de Esporte. Eu tenho uma apresentação? Por gentileza. Eu vou insistir no tempo, porque realmente nós vamos, as pessoas que têm que ir embora às cinco horas, infelizmente elas não vão poder participar de toda a audiência. Sim, eu serei breve, mas seria importante que fossem apresentadas as informações que eu trouxe, se possível. Bem, enfim. Nós ouvimos muito sobre o ICMS cultural, o ICMS esportivo, desculpe, o ICMS turístico, mas tão importante quanto o ICMS cultural e o ICMS esportivo é o ICMS turístico. Ok. Ok. Não está passando. Tão importante quanto o ICMS cultural e turístico é o ICMS esportivo, porque política de esporte tem tensão de idade com o turismo, com a cultura, com a saúde, com a educação. Não se combate doenças não transmissíveis na saúde se não tiver atividade física. Não se faz política de educação sem esporte para as crianças na escola, contra a turma escolar. cultura é esporte, turismo é esporte. São irmãs que andam de mão dadas. Assim como o critério turístico, o ICMS esportivo também tem 0,1. Isso significa nove milhões de reais para fomentar o esporte em todo o estado de Minas Gerais. O ICMS esportivo é um indutor de políticas públicas esportivas no município, porque o município pontua não só por aquilo que o poder público faz no município, mas também por aquilo que as entidades privadas fazem. O município pontua por tudo que é realizado de esportes no município, não só pelo que a prefeitura faz. Quanto mais ele produz, mais ele pontua e assim vai o ciclo, mais recursos ele recebe. Aí nós temos a evolução dos conselhos. Qualquer município pode participar do ICMS esportivo com a condição que ele instale e tenha um conselho em pleno funcionamento. Ali nós estamos mostrando números dos conselhos ativos, embora a secretaria receba muito mais, muito mais manifestação de municípios participando dos conselhos. Há uma variação ali que está aliada às eleições municipais. Esse é um fenômeno que ainda nós não conseguimos entender. Normalmente, no mês das eleições municipais, a participação cai e logo no primeiro ano seguinte a participação dos municípios cresce. Eu trouxe aqui uns dados numéricos, que o slide que está sendo apresentado, a apresentação que está sendo apresentada não demonstrou, mas em 2016 foram 238 conselhos ativos. Quase o dobro disso foi de municípios que se manifestaram. 4.500 programas e projetos aprovados. Quase 500 mil participantes do ICMS esportivo. 12 mil pessoas com deficiência beneficiadas. O ICMS esportivo, ele fomenta as políticas públicas, qualquer município pode participar. E no cálculo do ICMS esportivo, é considerado o peso da receita corrente líquida. Ou seja, o município que ganha mais, com maior receita, é atribuído menor peso dentro do ICMS esportivo, visando justamente a desconcentração de renda. Nós tivemos, o município, o ICMS esportivo, ele incentiva diversas modalidades, inclusive as atividades destinadas a pessoas com deficiência. destinadas a pessoas com deficiência e pessoas idosas são os que, as atividades, são os programas e projetos que têm maior peso. Este valor, o valor de 9 milhões correspondente a 0,1% de distribuição dos 25% destinados ao município, não permite que a secretaria atenda toda a demanda dos municípios em relação ao ICMS esportivo. Haja vista a distribuição que ocorreu em 2015. Desde 2015, que nós temos nessa casa um projeto de lei, que é o projeto de lei 920, pedindo o aumento do ICMS esportivo. O município que tirou em primeiro lugar do ICMS esportivo no ano base de 2015, recebeu R$ 238 mil. Muito pouco para realizar políticas públicas esportivas. E o município que ficou em último lugar recebeu R$ 108. Isso significa pouca atenção ao fomento ao esporte e um desestímulo à participação dos municípios no ICMS esportivo. Quais são os pontos? Nós sabemos da necessidade de pontos de aprimoramento do critério, inclusive da lei do ICMS solidário. É importante rever esses pontos. Pensar no aumento das alíquotas, assim como nós estamos aqui reivindicando o aumento da alíquota para o turismo, também reivindicamos a alíquota do aumento para o ICMS esportivo. Pensar em atividades, pontuação de atividades esportivas contínuas, para que Minas Gerais possa melhorar a sua participação no cenário esportivo nacional e no cenário esportivo mundial, fomentar a criação de vocações esportivas. Há muitos municípios que nos relatam que o único recurso disponível para poder implementar políticas públicas de esporte no município é o parco recurso do ICMS esportivo que eles recebem. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Nós também temos o desafio de simplificar o processo para que mais municípios participem, desblocatizando a forma de comprovação, porque há critérios para o município participar e receber os recursos, captar mais municípios a participar do ICMS esportivo. E nós temos também aqui a nossa reivindicação de que seja mantido o ICMS esportivo, não só mantido, mas também revisto o seu percentual. E, finalmente, eu quero ler aqui um depoimento muito significativo de um município que se manifestou da importância do ICMS esportivo para as suas políticas públicas de esporte. é o depoimento de uma gestora do município de Caratinga. Quando nós começamos a participar do ICMS esportivo 2010, ano base de 2009, nosso trabalho não era reconhecido. Todos eram bons nisso, menos Caratinga. Logo no primeiro ano, nós saímos do 12º lugar, que foi um susto. Se nós éramos ruins, como saberíamos como chegar nessa classificação? Percebemos que o ICMS esportivo não é só um retorno financeiro, é um inventário. Um parêntese, desde 2009, quando o ICMS esportivo foi criado, ele é todo operacionalizado por meio eletrônico. De 2016 para 2017, é 100% eletrônico. O que isso significa? Agilidade, simplificação, celeridade, economia de processo para o Estado e simplificação para o município, que não tem que gastar com papel, nem correio, e ele tem as informações, inclusive porque o próprio sistema, ele é uma ferramenta de gestão de políticas rurais para o município, porque o sistema mapeia, registra toda a atividade esportiva no município. Continuando, é o inventário, como se fossem os dados do IBGE dos esportes. Ano após ano, munindo o sistema de informação, fomos percebendo que não éramos apenas futebol. As outras modalidades foram crescendo, sendo esse um de nossos objetivos. O relatório nos dava informações para que lado precisávamos expandir, aumentar investimentos. Nós começamos a direcionar esportes em áreas que antes nós não tínhamos tanta preocupação. atualmente precisamos invertir mais em esportes paralímpicos. O inventário mostrou isso, o sistema mostrou isso, o trabalho de organização e registro da desinformação do CMS esportivo orientou a política pública municipal. O esporte em Caratinga começou a ganhar conhecimento após o CMS esportivo. Os Jogos Estudantis, por exemplo, compareceram 2.200 alunos, o que significa pelo menos 2.000 famílias beneficiadas. Assim, começam a ver que o esporte tem lastro. Nossos corredores participavam de provas em cidades vizinhas e em outros lugares. Atualmente, correm em pelotões de elite. E todos estão comprovando. Atletas do Jiu Júti, Taekwondo, Tira Esportivo também participam. O CMS esportivo passa a profissionalizar pessoas quanto à documentação, preparando o município e as pessoas para outros editais, inclusive. A validação do documento por parte do Estado traz credibilidade. Isso vale muito mais que 200 mil reais por ano. Fui a um fórum que alguns municípios questionaram sobre o CMS esportivo, dizendo que é muito esforço para pouca verba. Mas aí eu disse, sim, é pouco, mas não podemos nos dar ao luxo de ficarmos sem ela. É com esse pouco que fazemos muito. Minha mensagem é se esforcem. E a minha mensagem é que hoje nos esforcemos para que a gente não deixe acabar o CMS esportivo. Muito pelo contrário, para que o percentual deles seja revisto, aumentado. Obrigada. Muito obrigado. Faço a palavra para a Michele Abreu Arroio, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Pelo avançado da hora, eu não vou cumprimentar a mesa, mas queria saudar especialmente o deputado Paulo Guedes e dizer que, desde o início dessa gestão, a gente já esteve atento a essa discussão em relação à democratização do repasse do ICMS. E, nesse governo, o IEFA veio tentando trabalhar de forma a ampliar esse repasse. É importante a gente dizer, como o secretário Ângelo Oswaldo já colocou aqui e fez a defesa de forma muito clara e muito direta em relação à cultura, que o ICMS, hoje, do patrimônio cultural, ele representa, talvez, a maior rede de política pública de patrimônio cultural e cultura que permite uma articulação muito grande do governo do Estado com os municípios. E essa possibilidade, ela nos coloca diante de um desafio muito grande, que é pensar, do ponto de vista do Executivo, políticas públicas que ampliem essa participação e que ampliem a possibilidade de arrecadação e de fortalecimento das políticas municipais e da política estadual de patrimônio cultural e de cultura. Então, eu queria só trazer alguns números que são importantes. O secretário falou, nós temos em torno de 727 conselhos instalados no Estado. Foi feito um estudo em todo o Brasil. O Brasil tem, hoje, mais ou menos 1.200, 1.300 conselhos municipais de cultura, ou seja, mais da metade está no Estado de Minas Gerais. Então, isso é importante a gente afirmar essa rede. é importante a gente dizer que 660 municípios têm fundos de patrimônio cultural e isso permite uma maior participação e articulação da comunidade em relação aos gastos públicos, de forma que eles retornem para as ações de patrimônio cultural nos municípios. Nós temos mais de 4.500 bens protegidos como patrimônio cultural no Estado de Minas Gerais. temos mais de quase 600 municípios com políticas voltadas para a educação, para o patrimônio cultural. Então, essa é uma rede que nós não podemos perder. E é uma rede que não se traduz apenas no repasse econômico, que a gente sabe que é pequeno, mas, principalmente, no sentido de a gente consolidar um trabalho conjunto entre o governo do Estado e os municípios para o fortalecimento das políticas de cultura e patrimônio, que, obviamente, tem um retorno direto para outras políticas, como nós vimos aqui, esporte e até mesmo turismo. Então, se o patrimônio cultural é importante para o desenvolvimento de uma cultura, de uma política pública voltada para o turismo, da mesma forma, o turismo também realimenta as políticas de patrimônio cultural. Por quê? É um braço voltado para a promoção, para o desenvolvimento econômico. Então, mais do que simplesmente representar um repasse aos municípios, hoje, o ICMS Solidário, principalmente nas áreas de patrimônio cultural e turismo, e aí a gente acrescenta aqui também o esporte, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico, inclusive de regiões, que, pelo mapa que a gente fez de levantamento de municípios que têm ações de patrimônio cultural, ou seja, federal, estadual e municipal, o deputado tem razão, a região norte, é que a gente tem menos ação de patrimônio cultural. E aí cabe ao governo do Estado promover ações que tragam esses municípios para que eles pontuem, recebam os dinheiros e que, efetivamente, consolidem suas políticas municipais que vão trazer o desenvolvimento econômico, a visitação nesses estados, nesses municípios e tantas outras questões que já foram debatidas aqui. E aí eu queria ressaltar que a gente teve ações importantes nessa gestão, por exemplo, de pontuar municípios que têm rodas de capoeira e mestres de capoeira a partir da proteção federal. Então, nós temos mais de 400 municípios que simplesmente pontuam e recebem recurso porque têm rodas de capoeira. Recentemente, o Estado reconheceu as folias como patrimônio cultural. Nós temos mais de 1.500 grupos cadastrados, com mais de 500 municípios, com folias de reis e que pontuam em função de uma ação do governo do Estado. Agora, vamos fazer uma ação especial para o Jequitinhonha, que é o reconhecimento da arte em barro como patrimônio cultural. Todos os municípios que tiverem artesãos cadastrados vão pontuar dentro de uma política de promoção e salvaguarda do patrimônio. Então, o que eu queria reforçar a partir da fala do Ângelo e de todos aqui é que esse instrumento é um instrumento importante de ser mantido, mas, sem dúvida, a legislação pode ser melhorada, pode ser revista, seja em percentuais, seja na simplificação do acesso a esse benefício por parte dos municípios e, principalmente, seja em relação a entendimento que esse é um instrumento que fortalece uma gestão compartilhada a partir de ações também do governo do Estado para fomentar e salvaguardar o patrimônio cultural e as possibilidades de desenvolvimento econômico a partir dele, com turismo, esporte e outros tantos que a gente pode desenvolver. Então, eu queria parabenizar mais uma vez a Assembleia e todos aqui presentes. É muito importante a gente ter momentos de discussão onde a questão do patrimônio é colocada à frente como algo importante e dizer, por fim, que essa estrutura toda construída nesses 20 anos em relação ao patrimônio, ela fortalece uma outra ação importante da Secretaria de Estado de Cultura e também articulada, construída aqui nessa casa, que é a criação do Plano Estadual de Cultura e do Sistema Estadual de Cultura, que hoje a gente tem mais de 200 municípios já que fazem parte, quase 300, e que, com certeza, a rede de patrimônio cultural fortaleceu e pode ainda ajudar no enriquecimento dessa ação aqui junto ao Governo do Estado. Então, muito obrigada a todos. Vamos ouvir agora, então, o senhor Marco André Oliveira Martins Malakias, presidente da Federação dos Circunstos Turísticos. Bom, boa tarde a todos. Eu cumprimento o deputado Roberto Andrade, presidente dessa comissão, e o deputado Dalmo Ribeiro pelo convite, pela organização desse momento de debate. não poderia deixar também de fazer os nossos agradecimentos ao nosso ex-secretário e deputado estadual Ricardo Faria, que carinhosamente conduziu todo o processo de fortalecimento que nós tivemos aí nos últimos dois anos, e deixo essa tarefa agora também na mão do nosso companheiro Gustavo Arraes. Bom, a federação, nós fizemos uma análise em cima da proposta do projeto de lei 4773, e, assim, bom, nós pegamos aqui o critério do meio ambiente, por exemplo, que tem uma justificativa interessante. A aprovação desse projeto representa, aliás, foi feita a defesa da manutenção do critério do meio ambiente, usando-se a justificativa de que os valores repassados auxiliam e incentivam os municípios à manutenção e preservação de áreas ambientais. É exatamente isso que faz os outros critérios também, cada um na sua área. A economia do turismo, a preservação do patrimônio cultural do Estado, o incentivo ao esporte e lazer, não merecem o mesmo olhar de incentivo para que essas ações aconteçam? Será que a preservação da identidade do mineiro, bem como os impactos econômicos trazidos pelo desenvolvimento do implemento da atividade turística, não tem relevância para a manutenção desses incentivos? Enfim, na página 9 da justificativa do PL, e aí a gente vai estar sendo um pouco redundante com muitas falas, mas na página 9 cita o seguinte, a aprovação desse projeto representa um passo significativo para a redução de desigualdades regionais, proporcionando às prefeituras desses municípios um fortalecimento de caixa para a execução de políticas públicas. Eu entendo como se pretende executar e fortalecer as políticas públicas, uma vez que não haverá mais a necessidade de implementar ações em áreas específicas e que na maioria das vezes não são vistas pelos gestores municipais, a não ser que sejam obrigatórias através de algum dispositivo de incentivo como é o caso dos critérios defendidos dentro da lei 18.030 como patrimônio e o turismo. Ainda na página da 10 do projeto de lei cita o seguinte, o patrimônio cultural não incentiva, o critério patrimônio cultural não incentiva a preservação do patrimônio visto que os maiores valores são distribuídos aos municípios que recebem recursos federais do Instituto Patrimônico Histórico Artístico Nacional e FAM. Para a grande maioria dos municípios o que se gasta para poder participar do critério superem muito o que se recebe. Bom, eu entendo e pelo que eu conheço me corrijam o pessoal da cultura e patrimônio que estiver aí mas os recursos federais citados são alocados em casos muito específicos onde existem obras com valores mais vultuosos. O recurso do patrimônio assim como do turismo também na maioria das vezes ele é trabalhado na preservação de pequenas ações na sensibilização de comunidade no envolvimento na ação de preservação das identidades culturais. Quando se reforma uma igreja e gasta-se aí dois, três milhões de reais esse recurso realmente não poderia ser gasto com não teria condição de ser gasto investido pelo ICMS do patrimônio o ICMS do patrimônio ele vai vir depois para pequenas manutenções para ações de envolvimento na página 10 critério esporte e turismo tem percentual insignificante e se exauriram nos sete primeiros anos de sua vigência e já não compensa aos municípios cumprir pré-requisitos para deles participar isso é senso comum nas falas dos deputados e os outros que me antecederam sendo considerado de fato valores insignificantes deve-se contudo maximizar ainda mais os resultados alcançados pelo trabalho feito por parte dos municípios e dos circuitos citados aqui pelo secretário de turismo Gustavo os números que não nos deixam mentir basta que vejamos o número crescente dos novos destinos turísticos espalhados por todo o estado de Minas Gerais dentro dos mais variados segmentos natureza gastronomia cultura religiosidade esportes negócios eventos entre outros em sua grande maioria incentivados e em alguns casos formatados com os recursos do critério do turismo os circuitos acompanham e desenvolvem a realização de mais de duas mil ações projetos propostas dentro dos mais de 600 municípios que hoje fazem parte do programa de regionalização em Minas Gerais essas ações em sua maioria parte do resultado provocado pelo incremento no orçamento do município dos valores percebidos por parte do critério do ICMS turístico em última análise constatado de fato a pouca soma destinada e o número expressivo de ações o que se propõe então não é a extinção do critério e sim o aumento para 1% o que proporcionalmente elevaria o status do turismo nos municípios de atividade secundária e que demanda grande esforço para atividade primária e capaz de gerar os efeitos econômicos e sociais a que se propõe eu vou saltar algumas coisas aqui para me antecipar mas eu gostaria de citar dois autores que tratam desse assunto Paulo de Barros Carvalho conceitua a extrafiscalidade de vários tributos como sendo o emprego de fórmulas jurídico tributárias para obtenção de metas que prevalecem sobre os fins simplesmente arrecadatórios de recursos monetários trata-se pois da intervenção estatal no domínio econômico político e ou social de modo a induzir comportamento e ações através da tributação com fins de atingir determinados objetivos que é o caso dos critérios de distribuição do ICMS dentro da lei 18.030 os autores Germana Belchior e Paulo Portela consideram que a sua extrafiscalidade se revela na sua intervenção estatal para a regulamentação das atividades da vida social tendo em vista que o Estado se utiliza desta autonomia para criar medidas que condicionem o repasse de parte do ICMS de forma a estimular ações sociais no âmbito dos municípios tornando-se nesse sentido um instrumento econômico e não somente um tributo com fim exclusivo de promover os cofres de prover os cofres públicos e continuam é inegável que o tributo pode e deve ser instrumento para o estímulo de atividades cujo o incremento seja do interesse da coletividade e do desenvolvimento socioeconômico de regiões para esta secretaria de turismo para o conselho estadual de turismo para a federação dos circuitos turísticos de minas gerais para os 48 circuitos turísticos reconhecidos pela secretaria e pelo programa de regionalização mineiro bem como para os 601 municípios que trabalham para o implemento da atividade turística como vetor de desenvolvimento econômico geração de trabalho emprego e renda não é só fundamental e inquestionável a necessidade de permanência do critério turismo na redistribuição da parcela do ICMS que cabe aos municípios bem como o aumento para o percentual de 1% para a consolidação das políticas públicas de turismo agora chanceladas pela lei 22.765 de 2017 e a consolidação de minas gerais como principal destino turístico nacional essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês em nome da federação dos circuitos turísticos de minas gerais dos circuitos dos 601 municípios que nós hoje assessoramos diretamente obrigado boa tarde a todos agradecemos aqui a participação do nosso convidado e passo a palavra nesse momento ao ilustríssimo senhor Mário Batista da Silva Filho pelo adiantado da hora peço licença aos senhores deputados para que a gente passe diretamente ao que eu tenho que falar quero ser bastante breve porque nós estamos militando no turismo há mais de 20 anos quando os circuitos turísticos nasceram aqui em Minas Gerais no programa de regionalização que depois foi estendido para todo o Brasil e é bom a gente lembrar que todas as pessoas que estão aqui hoje representando o setor turístico foram de alguma forma guerreiros e batalhadores para a criação do critério turismo no ICMS é bom a gente deixar muito claro e eu gostaria que de dar uma nova ótica disso para os senhores deputados que quando a gente fala de repasse mesmo que seja ínfimo na média de 3 mil reais como o deputado Paulo Guedes citou de Orofino que é a cidade do deputado Dalmo que o repasse aparentemente vai para uma prefeitura municipal mas por trás desse repasse existe um sistema municipal de turismo que tem toda uma cadeia produtiva a economia do turismo envolve 52 atividades turísticas diretas e um sem número de atividades indiretas para que vocês para que a gente possa fazer uma ilustração rápida um dos municípios que a gente acompanha em 2011 quando recebeu o primeiro repasse tinha 3 instituições de meio de hospedagem hoje esse município tem 38 empresas de meio de hospedagem cadastradas no Cadastur e nesse mesmo município existem 5 agências de turismo que participam do programa Minas Recebe isso mostra a grandeza do mercado turístico que esses ínfimos 3 mil reais mensais movimentam e é bom a gente lembrar que se a gente conseguir aumentar esse repasse diretamente a gente vai aumentar o mercado aumentando postos de trabalho aumentando riqueza e aumentando a renda dos municípios é isso que eu tenho que dizer obrigado agradecemos a participação do senhor Mário Batista e convido nesse momento o doutor Marcos prefeito de Rio Prado Rio Pardo de Minas Boa tarde a todos eu vou seguir na orientação do presidente dispensar os cumprimentos que a hora já está avançada e dizer que nós estamos aqui já praticamente debatendo e com dois pontos resolvidos ou encaminhados podemos dizer assim a questão uma questão é que nós não estamos tratando aqui do VAS então já superamos esse tema outra questão é a questão do do turismo e do patrimônio histórico e aí as discussões vão tratar disso para que a gente mantenha esses critérios aí na legislação mas o espírito do projeto e o que se pretende com isso é que a gente trate na verdade igualmente todo mundo os municípios mais pobres como o nosso lá não está querendo tirar dos ricos nós queremos receber o mesmo tratamento então há critérios hoje na legislação que não observam esse tratamento igual o deputado Paulo Guedes mencionou aí algumas situações alguns critérios parabéns deputado pela iniciativa o senhor sempre atento aí aos anseios aos problemas de todos os mineiros e a gente vê que de fato precisa haver uma distribuição de ICMS nos 25% que nós estamos tratando a promover o desenvolvimento econômico no estado nós não vamos dividir os mineiros tenho certeza vocês tenham certeza que o projeto vai unir os mineiros porque promovendo o desenvolvimento em lugares pequenos que não tem muitas oportunidades nós favoreceremos as grandes cidades está aí a questão do VARF as cidades industrializadas nós cidades menores que não temos indústrias colaboramos com os municípios industrializados porque lá nós temos a população consumidora e o recurso vai para os municípios industrializados então nós já somos parceiros dos municípios maiores que tem maiores receitas e aí é que vem a ideia do projeto que a gente possa alterar critérios para tratar com igualdade nós temos lá em Rio Pardo o Parque Estadual de Serra Nova e qual é o ICMS que nós recebemos lá nós temos lá se falou aqui no esporte uma atividade esportiva a população lá pratica esporte e que nós recebemos lá é mínimo é mísero o valor não fomenta a política pública para o esporte e se não fizermos esse debate pensarmos em modificações nós vamos ver sempre os municípios mais ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres aumentando as desigualdades isso serve a Minas? não serve porque nós vamos ter o êxodo da população do município pobre para o município rico aí se agravam outros problemas é problema social é problema de violência é tudo se pudermos incentivar aqueles que menos recebem a desenvolver políticas de desenvolvimento social que a gente possa também crescer nós vamos ter um Estado muito mais justo muito mais igual e esse é o espírito do projeto por isso que eu mais uma vez parabenizo o deputado porque ele é atento a essas questões a esses problemas que afetam muitos municípios a gente sofre bastante com essa desigualdade nós não queremos não queremos tirar dos ricos e passar para os pobres não os critérios é que elegem os ricos com mais vantagem que os pobres nós queremos o tratamento igual não queremos mais do que o igual a gente viu aí na questão federal o ISS sobre operações de cartões de crédito etc está promovendo igualdade porque antes quem recebeu o ISS era o município onde estava a sede da empresa e agora os municípios que tem operações vão receber também e é justo porque a operação está lá em Rio Pardo o cidadão passou o cartão na maquininha foi lá em Rio Pardo e porque é o município lá do Estado de São Paulo que vai receber o ISS então é isso aí o propósito da lei é esse a gente tem que fazer esse debate tem que fazer esse movimento e não pensar que vamos tirar de um para dar para o outro não vamos tratar igualmente nós somos mineiros iguais pobres ou ricos seremos sempre mineiros tenho certeza que o projeto vai unir o nosso Estado cada vez mais promovendo o desenvolvimento social muito obrigado agradecemos agradecemos a participação do prefeito Marcos e convido nesse momento a Marília Palhares Machado conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para suas considerações por três minutos Marília e peço desculpa que você é nossa convidada seja bem-vinda Absolutamente não é o caso boa tarde a todos eu queria cumprimentar rapidamente essa plateia que ficou até esse momento e vim aqui primeiro como arquiteto e urbanista representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo trazer o abraço do nosso presidente estou representando neste momento mas dizer o que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para introduzir o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é um conselho muito recente foi criado em 2011 e a partir dessa data congrega todos os arquitetos do Brasil em cada estado ele tem a sua representação tem o seu CAUF da Unidade da Federação e nós porque os arquitetos aqui os arquitetos são profissionais por princípio do planejamento e a gente sabe que as cidades precisam ser planejadas e a gente sempre está com o discurso de que o planejamento não acontece nesse país e a gente é obrigado a reconhecer que isso acontece mesmo então a gente se interessa muito pela questão do ICMS de Minas Gerais a forma de distribuição exatamente por isso porque ele pode ser indutor de uma reflexão sobre planejamento em que o arquiteto tem muito a contribuir sempre a contribuir e fomos chamados imediatamente para discutir o critério do patrimônio cultural porque na realidade o critério do patrimônio cultural diz muito respeito ao nosso trabalho a questão a questão da conservação da preservação da restauração do patrimônio cultural é um trabalho diretamente ligado à nossa atuação e por isso fomos chamados em 25 de janeiro de 2018 nós participamos de uma reunião em Juiz de Fora promovido pela 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 região e fomos signatários de uma carta uma carta da Mata e Vertentes que a gente inclusive protocolou aqui na Assembleia como uma carta que tem o apoio nosso e ela pede exatamente a suspensão do PL que eu acho que nesse momento já está mais ou menos bem conduzido mas não só a suspensão mas uma não só a suspensão se não for possível mas a discussão ampla com a sociedade exatamente porque ele rompe com tudo que vinha sendo desenvolvido desde 1996 quando a lei inicialmente foi sancionada em 1995 para que a gente possa ter uma atuação muito firme os arquitetos e os urbanos possam ter uma atuação muito firme é necessário que a gente tenha políticas públicas e isso eu estou vendo estou escutando aqui com muita alegria na voz de todos os que se manifestaram e nos diversos cartazes que estão aqui o que é uma política pública é aquela que atende aos interesses da população não é uma política de governo e muitas vezes a continuidade dela é que vai se consolidando e essa política do ICMS que vem há mais de 20 anos se firmando prova o quanto ele é importante o quanto essa forma de distribuição é importante e o quanto ela pode ser sim aprimorada a questão do aprimoramento eu acho que foi muito bem falado aqui que nós na realidade nunca estaremos prontos definitivamente prontos a vida dinâmica e toda a legislação é criada no bojo de um contexto esse contexto muda e ele precisa realmente ser repensado então acho que o convite para esse debate que foi aberto aqui pelo deputado Paulo Guedes e que é o proponente do PL é fundamental então eu vim aqui muito mais para seduzir a todos da importância de voltar alguns critérios os critérios sociais que inclusive é o que conta da carta que somos signatários mas felizmente eu ouvi do deputado a ideia de que o critério do patrimônio cultural principalmente será mantido mas também o critério do turismo bom eu gostaria de lembrar que o critério do patrimônio cultural ele alimenta o turismo ninguém vem a Minas Gerais fazer turismo para conhecer coisas que não sejam de Minas se o patrimônio cultural não estiver preservado esse turismo irá possivelmente resultar em fracasso então é fundamental que o patrimônio cultural esteja preservado o sucesso do ICMS do patrimônio cultural já foi levantado aqui apontado pela Michelle Arroy presidente do IEFA e é desnecessário falar mas eu gostaria de destacar duas questões muito bem colocadas primeiro pelo secretário Angelo Oswaldo em que ele diz que devemos tratar o patrimônio cultural e o turismo como cláusulas pétreas desse novo dessa nova legislação e destacar também a fala do deputado Ricardo Faria em que ele fala que a lógica da lei é que induz o trabalho a ser desenvolvido eu acho que isso é fundamental na realidade se a gente pensar na lei só como arrecadação e esse sempre foi uma reflexão que eu fiz porque eu trabalhei no IEFA coordenando o trabalho do ICMS patrimônio cultural por nove anos na realidade se a gente pensar nisso como uma política de arrecadação nós vamos estar realmente distribuindo a miséria como foi muito bem pontuado aqui pelo deputado Felipe Etienne então para que a gente evite essa questão da distribuição da miséria e é necessário porque está definido na lei não tem como não fazer a distribuição para evitar a distribuição da miséria eu tenho aqui algumas propostas que foi inclusive uma provocação do deputado Paulo Guedes para que a gente faça então a partir de agora algumas reuniões com técnicos e com as pessoas que vivenciam cada um dos setores cada um dos critérios para que a gente possa então recuperar o que aconteceu de bom até hoje e aprimorar esse sucesso e inclusive destacar alguns critérios que não foram pontuados aqui e que sempre que tem um resultado social muito importante por exemplo o critério da saúde em que a gente sabe as dificuldades que os municípios e todo o país enfrenta mas a gente colocar na lei estímulos a questão de consórcios pode ser uma saída a gente vê muitos municípios trabalhando com consórcios e esses consórcios podem dimensionar melhor o trabalho a gente sabe que tem muito município que infelizmente utiliza da capital mineira fazendo a sua política de saúde trazendo as pessoas em ambulâncias e sobrecarregando muito a rede de hospitais e atendimentos em Belo Horizonte então a gente pode estimular isso e diminuir isso então entender esse contexto é fundamental outro critério que sempre me preocupou inclusive a época de 2009 eu trabalhava no estado eu gostaria só que você pudesse agilizar Marília só por causa dos três minutos que nós pontuamos então eu vou encerrar só destacando a questão das cidades penitenciárias por exemplo que são cidades estigmatizadas e que não conseguem trazer para o seu território grandes empresas grandes indústrias e ficam dificultadas de trabalhar e muitas vezes se transformam em cidades dormitórios então é pensar em todos os critérios que tem um foco no social e para encerrar pedir então que haja a mudança de paradigma que a gente pense não no ICMS como uma política de arrecadação mas como uma política de implementação de políticas públicas para que a gente tenha uma cidade melhor uma vida melhor é o arquiteto urbanista que trabalha muita qualidade de vida assim como os outros profissionais e essa é a defesa do CAL muito obrigada agradecemos a Marília que trouxe aqui contribuições importantes para essa comissão e convido nesse momento a senhora Mônica prefeita de São João do Paraíso por três minutos Mônica Boa tarde a todos é um privilégio estar aqui hoje cumprimento toda a mesa e agradeço pelo convite quero aqui parabenizar as mulheres é o mês das mulheres 8 de março foi o dia da mulher e parabenizar a mulher pelo espaço conquistado na sociedade por ter ocupado cargos a mulher está hoje à frente de tudo então parabéns às mulheres pela conquista sou prefeita de São João do Paraíso cidade situada ali no alto rio Pardo praticamente divisa com a Bahia é uma cidade que tem 23 mil 729 habitantes é uma cidade que tem uma extensão enorme nós temos ali 1921 quilômetros quadrados de extensão quer dizer Belo Horizonte são 330.9 São João do Paraíso 1921 quilômetros quadrados então eu estou aqui para falar em nome do alto rio Pardo nós temos ali várias cidades do alto rio Pardo do norte de Minas e quero aqui em primeiro lugar parabenizar ao deputado estadual deputado Paulo Guedes por essa brilhante iniciativa por esse projeto encaminhado aqui a casa o projeto de lei 4.773 que propõe alterações na redistribuição do imposto de forma mais justa e simplificada preparando Minas Gerais para o futuro parabéns Paulo Guedes obrigada mesmo por estar aí levantando esta bandeira do norte de Minas ajudando nessa proposição de lei eu quero aqui dizer a vocês que sabemos que há um desequilíbrio social provocado pela concentração de renda quando nós pensamos em Minas Gerais Minas Gerais no todo se vamos numa parte de Minas no sul de Minas nós temos uma realidade bem diferente do norte de Minas então nós sabemos que há uma desigualdade social muito grande que precisamos ter mais justiça social nós precisamos pensar em um todo nós precisamos em pensar nessa redistribuição dos 25% aí do ICMS então eu estou favorável aqui feliz por essa proposição do ICMS para todos que realmente venha contemplar todos os municípios de Minas Gerais de forma justa e de uma forma que realmente vá ao encontro das necessidades de todo o povo mineiro a gente vê que através desta lei sendo aprovada esta lei nós teremos o combate das diferenças a redução das desigualdades e nós vamos fazer uma correção de algumas distorções históricas que vem há longo tempo também nessa questão das regras de repartição das grandes variações de repasse entre os municípios do Estado então não é simplesmente tirar dos ricos e dar para os pobres é ser uma distribuição mais justa dos recursos eu vou dar um exemplo aqui para vocês São João do Paraíso São João do Paraíso em quase 2 mil quilômetros quadrados em extensão tem o plantio ali do eucalipto e ali através do eucalipto tem a produção do carvão o carvão vem para Sete Lagoas para a produção do ferro lá nós não temos a indústria mas o produto saiu de São João do Paraíso e aí então ali para o plantio do eucalipto por exemplo o quanto que suga a água do solo o quanto que o município é afetado e o produto sai de lá e essa questão do ICMS não chega de forma justa de forma igualitária então eu quero dizer aqui que realmente conforme o Paulo Guedes disse que fique claro que já está convencido dessa questão do patrimônio do turismo da cultura que tem que ser valorizada sim cultura e história vendem sim turismo vende sim então é importante quanto o ICMS esportivo o ICMS cultural é importante o desenvolvimento social e o objetivo da lei Robin Hood deveria ser gerar igualdade entre os municípios tanto os pobres quanto os ricos a questão não é eliminar o ICMS esportivo cultural ou patrimônio histórico a questão é distribuir inclusive esses recursos de forma justa todos aqui que debateram tem de reconhecer que o norte de Minas por exemplo recebe menos recursos seja para o esporte cultura ou patrimônio então essa vinculação da arrecadação do ICMS a receita arrecadada é o maior responsável pelas distorções então os prefeitos ali do norte de Minas eles estão eles estão administrando folha de pagamento nada mais do que isso você pagou a folha de pagamento principalmente no segundo semestre que é bem mais difícil para os prefeitos que é difícil pagar folha de pagamento não dá para fazer mais nada e aí como é que fica a situação enquanto outros municípios tem uma condição bem melhor que tem praças lindas escolas maravilhosas uma saúde e o norte de Minas como vai ficar então nós temos que pensar no norte de Minas e já para fechar minha palavra já acabando aqui eu quero deixar um trecho aqui que está na bíblia em 1 Timóteo capítulo 6 versículos 17 e 18 que vem dizer exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento que pratiquem o bem sejam ricos de boas obras generosos em dar e prontos a repartir obrigada a oportunidade agradecemos a prefeita Mônica e convido nesse momento ao nosso último orador o Daniel Sucupira prefeito de Tioflotone por 3 minutos Boa tarde a todos boa tarde a todas eu queria cumprimentar na pessoa do deputado Paulo Guedes todas as autoridades que fazem presentes aqui todos vocês que resistiram esse debate nesse plenário até agora como apresentado eu sou o Daniel Sucupira prefeito da cidade de Tioflotone porém eu não sou eu não sou prefeito na verdade eu estou prefeito na verdade eu sou professor universitário e eu abri a minha dissertação de mestrado em que eu debato esse tema juntamente com a frase o estado brasileiro é desigual ponto Minas Gerais não é diferente inclusive quem quiser acessar essa dissertação é uma simples contribuição mas eu trago esse debate das desigualdades regionais na construção dessa pós-graduação que fiz na universidade Vale do Rio Doce queria também pessoal nessa oportunidade aqui relembrar a prefeita Maria José deputado Paulo Guedes perdemos recentemente foi uma deputada aqui nessa casa e a Maria José falava assim a nossa cabeça pensa de acordo com o lugar que os nossos pés pisam e aí eu fiquei muito atento às falas de alguns deputados e me entristece alguns deputados que enxergam o norte de Minas Gerais o Vale do Mucuri e o Jequitonha como local só para visitar em época de eleição então é impossível esses deputados pensarem em uma redistribuição desses recursos eles não têm esse pensamento conforme nós que estamos ali naqueles locais queria também destacar um outro governador que certa vez disse aqui em Minas Gerais que acima do paralelo 18 não existe desenvolvimento ou seja quem está acima do paralelo 18 de Teoflotone acima em nossas regiões infelizmente os recursos são poucos as demandas são muitas e as desigualdades elas são latentes queria também lembrar e reafirmar aqui a beleza da participação de vocês ligados ao circuito do turismo temos lá em Teoflotone também o circuito das pedras preciosas e estamos discutindo também a construção de um novo circuito na nossa região e a presença de vocês aqui ela ilustra para nós que o turismo e a cultura realmente é uma indústria que não polui é uma indústria que não tem chaminé que ela leva alegria promoção social e desenvolvimento e o deputado Paulo Guedes foi muito feliz quando ele disse aqui esse projeto ele quer ampliar os recursos da cultura e ampliar os recursos relacionados aos circuitos turísticos no estado de Minas Gerais vossa excelência merece meus parabéns viu deputado por essa afirmação e para finalizar eu sei do avançar da hora eu queria reconhecer que nós temos um consenso aqui pelo que eu percebi desse plenário viu deputado nós temos um consenso de um lado nós temos aqui afirmações que destacam a necessidade de rediscutir o ICMS no estado de Minas Gerais naquilo que nos cabe os nossos 25% então esse é o primeiro consenso e o segundo consenso que eu percebi também é que o circuito do turismo e os representantes da cultura concordam que o recurso tem que aumentar para atender essas duas rubricas importantes portanto nós temos consenso nós temos condição de avançar nessa pauta e quando o deputado traz esse assunto adormecido do estado de Minas Gerais para esse plenário eu entendo que nós vamos receber adesão a cada dia e concluo aqui deputada dizendo o seguinte se o nosso projeto avança e o ICMS ele se torna o ICMS de todos o impacto na desigualdade regional ele vai ser muito grande e quando o deputado desafiou aqui o governador Pimentel de assinar de sancionar esse projeto de lei caso ele seja aprovado eu entendo que o governador vai sancionar sim sabe por quê? porque o Pimentel ele deixou muito claro que ele não era governador somente das Minas tivemos muitos governadores das Minas mas nós precisamos do governador das Minas e das Gerais não é somente das Minas e aí o nosso conterrâneo Guimarães Rosa ele dizia então Minas são muitas porém poucos são aqueles que conhecem as mil faces das Gerais e essas faces das Gerais que nós queremos revelar a todos e todas que aqui vieram portanto um abraço a todos que Deus abençoe o retorno e muito obrigado pessoal agradecemos o prefeito Daniel Sucupira e convido mais um participante que agora vai ser o último o senhor Eduardo Henrique de Oliveira pela Federação de Turismo por três minutos obrigado pelo convite e queria aqui agradecer a todos na pessoa do Dalmo Ribeiro do Paulo Guedes e Ricardo Farias que ainda estão aqui suportando essa discussão tão importante e queria dizer que eu sou gestor do circuito Serra do Cabral Paulo Guedes há 13 anos ajudei a criar o circuito da cachaça e atualmente trabalho em promovendo o Peruassu estivemos lá com o nosso prefeito Marcelo lá de Januária fizemos um trabalho muito importante levando o secretário Ricardo lá para conhecer o Peruassu levamos o Gustavo Faria que era secretário junto levamos operadoras do Brasil inteiro de São Paulo e Porto Alegre Belo Horizonte para conhecer aquele produto importantíssimo para o nosso estado e para o Brasil mas eu sou diretor da federação e sempre defendi o interesse de todo o estado e entendo que o ICMS Turístico é uma ferramenta fundamental para se fazer justiça na área do turismo e nas diversas áreas que ele trata mas o turismo é tão importante que como o Gustavo disse ele promove todas as outras áreas da economia no município então todo mundo ganha desde um posto de gasolina a farmácia o dono da pousada aquele motorista de táxi então é estratégico e importante demais o turismo para toda a economia e há nove anos atrás Dalmo eu apresentei aquela emenda representando a federação lá em Divinópolis naquela audiência do ICMS Solidário o senhor estava presente presidindo a reunião e o senhor deu apoio imediatamente todos os outros deputados não se manifestaram o senhor era o vice-presidente da Comissão do Turismo naquela época aqui na Assembleia e manifestou o apoio na hora achando que era uma ideia muito promissora entendia que era difícil aprovar esse índice esse novo índice e tivemos também o apoio lá de público do Rangel lá do IEFA que esteve aqui nos prestigiando e na semana seguinte o senhor fez uma manifestação aqui em tribuna defendendo a importância de sínculo e esse novo índice para o ICMS Solidário e nós conseguimos apesar de que foi irrisório 0,1% e nesses últimos nove anos e agora vamos completar dez fizemos muito com 0,1% muito e é a hora do Estado agora reconhecer que o setor merece aumentar esse índice o senhor tinha falado em 0,5% o Ricardo propôs 1% acho que o seu substitutivo pode sim propor 1% que seria o mais justo porque nós passamos dez anos trabalhando com 0,1% e produzimos muito é um trabalho hérculo os municípios tem que criar conselhos municipais fundos municipais políticas municipais aprovar em suas câmaras tribunal de contas fica em cima o ministério público fica em cima hoje o prefeito não consegue administrar sem um promotor nas costas dele ele tem que dar conta de cada centavo e isso é muito difícil quando se trata com verbas muito pequenas ele tem que saber distribuir bem esse dinheiro agora concordo com o deputado Paulo Guedes quando disse que tem que se criar critérios do deputado nós já temos esses critérios macros para a política de CMS turístico só que por imposição de lei esse dinheiro chega na conta do município ele não pode ser carimbado o prefeito não é obrigado a investir naquele setor que o dinheiro veio e isso é uma injustiça porque ele tem vários mil problemas dentro do município dele para investir educação e saúde segurança pública e o turismo a ver fica em segundo plano é preciso sim criar mecanismos que obrigam o prefeito a fazer o investimento daquele dinheiro que recebe na área se a lei impede que se faça que carimbe essa verba pelo menos que crie mecanismo de incentivo para que ele invista no turismo então assim nós temos que achar esse mecanismo a secretaria já está aberta para isso o Ricardo deu toda a liberdade de a gente trabalhar com a equipe dele lá durante o ano passado em várias reuniões com a federação para achar uma saída para esse problema e agora eu acho que o espaço adequado para tratar disso é a assembleia é o principal palco para discussão de política pública no estado e queria agradecer demais essa iniciativa de ter tido a coragem de colocar esse projeto para tramitar e do Dalmo Ribeiro de chamar a sociedade para discutir isso aqui como nós estamos fazendo hoje e com o apoio do governo do estado prova é que o Ricardo está aqui o Gustavo está aqui o secretário de cultura esteve aqui eu acho que não tem jeito de dar errado eu acho que agora eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse aumento do alíquido obrigado vamos torcer para que dê tudo certo agradecemos o Eduardo Henrique de Oliveira que também aqui fez a colocação da realidade que os municípios têm enfrentado quanto a relação quanto aos investimentos desse recurso e a importância desses critérios serem mais claros mais definidos e convido agora o deputado Paulo Guedes para suas considerações finais Obrigado deputado eu vou ser bem breve vou iniciar apresentando aqui um requerimento a comissão de desenvolvimento econômico e outro requerimento que eu vou apresentar na comissão de assuntos municipais da qual eu sou presidente para que essas duas comissões aqui da casa se aprovarem os requerimentos pedir ao presidente Adal Clever Lopes para que a gente possa promover e realizar alguns fóruns técnicos nas regiões de Minas Gerais para discutir o projeto e quero aqui já de forma bem rápida já conversei muito com o Dalmo com vários deputados com o Ricardo com a Rosângela com o Roberto que teve que sair primeiro eu quero deixar claro que eu estou como autor do projeto mais do que convencido de que esses critérios tanto o critério do ICBS turístico quanto o do cultural eles precisam ser mantidos e o esporte também o esporte está aqui esquecendo do esporte desculpe aqui minha querida do esporte também mas eu estou falando especificamente do turismo e da cultura porque eu acho e também depois de ouvir todo mundo aqui que esses critérios não tem como andar separados então nós íamos precisar muito da contribuição de vocês como é que a gente faz para amarrá-los de uma forma e aí a nossa equipe técnica da Assembleia que trabalhou tanto eu quero aqui parabenizar aqui o Hélio e o Humberto não sei se está aqui também ajudou muito o Hélio ele levou para casa dele para os finais de semana vários finais de semana tem três anos que nós estamos discutindo a forma de apresentar esse projeto eu quero agradecer o Hélio ele está aqui atrás vem cá Hélio passa aqui na frente aqui para o pessoal saber que esse aqui da casa é a equipe técnica da casa da Assembleia que tem nos ajudado demais a desenvolver não é fácil chegar a um projeto como esse porque você tem que pensar a forma de não prejudicar tanto então essa fórmula que o Hélio desenvolveu juntamente com a nossa equipe de primeiro ninguém ter redução de ter esse congelamento e redistribuir o crescimento é uma forma de diminuir de diminuir as pessoas que acham que vão perder e vão ficar contra e não reabrir esse debate então como nós temos critérios que já foi colocado aqui do ICMS Ecológico do saúde per capita e tantos outros que estão caducos e que precisam ser mexidos então isso nós vamos no decorrer do debate dos fóruns das audiências públicas nós vamos chegar a um consenso já combinei com o Dalma que inclusive com outros colegas da gente já começar a rabiscar como é que a gente vai preparar um substitutivo aonde fica clara a inclusão e também atendendo ao nosso presidente ali o você acabou de falar o Eduardo de que nós precisamos pensar também em alguns critérios de amarramento para que a política seja efetivamente não só destinado dinheiro mas que também lá na fonte ele seja investido no setor então eu acho que a gente pode pensar isso e trabalhar nessa linha para que a gente possa trabalhar juntos quero aqui só discordar um pouquinho da fala de alguns colegas porque jamais a intenção como autor do projeto é dividir Minas Gerais muito pelo contrário o prefeito Sucupira foi muito feliz aqui na sua fala a vida inteira o norte de Minas o Vale de Aguitiões e o Mucuri e outras regiões mais pobres do estado votou em todos os políticos da capital de outras regiões porque que vai ter veto a alguém seja A ou seja B porque sancionou deixou de sancionar um projeto de natureza que beneficia todo o estado então nós não podemos ir nessa linha e também discordar do deputado Felipe Atier quando ele fala que o Robin Hood não serviu para nada serviu muito sim porque era muito injusto nós ainda achamos que está injusto porque antes não tínhamos nada disso aí nós reconhecemos nós estamos querendo é avançar ao apresentar esse projeto avançar na lei Robin Hood avançar no ICMS na lei do ICMS solidário a ideia do projeto aqui é avançar não retroceder achando que o Robin Hood quando ele foi apresentado porque nós tínhamos município que tinha zero de arrecadação de ICMS não se arrecadava nada então não se distribuiu pobreza como colocou aqui não e muito pelo contrário quando a gente discute os 25% nós não estamos discutindo os 25% que é do triângulo que é de A ou que é de B não nós estamos discutindo os 25% que é de todos os mineiros porque os 75% já vai para eles no VAF como bem colocou aqui o prefeito de Rio Parque de Minas nós já contribuímos com essas cidades quando nós compramos o carro quando fomos o cigarro da Souza Cruz que o deputado falou ali não estou querendo que ninguém fume não mas tem gente que fuma ainda e o imposto só vai para um lugar então é essa discussão que nós queremos fazer de forma muito bem clara e objetiva de que essa parte essa parcela dos 25% ela precisa ser redistribuída para unir o Estado não para promover diferenças e promover desigualdades como vem acontecendo então eu acho que tudo que tudo que foi feito os critérios que foram criados na época todos foram criados com o bom senso de procurar ajudar mas a verdade é que muitos critérios caducaram caducaram precisa ser revisto e precisa ser reformulado e é por isso que nós estamos aqui fazendo esse debate e quero aqui agradecer a vocês do fundo do coração a contribuição e tenho certeza que nas próximas nas próximas audiências nas próximas fóruns de debate que as faixas já vão vir um pouco diferente queremos discutir em vez de somos contra já desde já então muito obrigado a todos pela participação e pelo apoio e pela compreensão e pelo enriquecimento do debate que vocês fizeram aqui hoje agradecemos deputado Paulo Guedes e passo a palavra nesse momento ao autor do requerimento Dalmo Ribeiro Silva para suas considerações finais muito obrigado presidente eu quero finalizar agradecendo agradecendo o chamamento de todos vocês a esta audiência os nossos secretários que estão aqui do autor do projeto todos aqueles que passaram aqui trazendo o seu testemunho uma reflexão importante os prefeitos que estiveram estão aqui ainda os gestores vereadores de várias localidades mais de 40 prefeitos vejam vocês a importância que tem debater e discutir um tema que com certeza merece uma reflexão conforme estamos fazendo nesta tarde e noite eu estava convencido de terminar a minha palavra pedindo ao deputado Paulo Guedes que retirasse essa proposta porque nós sabemos acima de tudo o legislador quando propõe algum projeto ele tem que buscar a convergência não o conflito nós temos que buscar acima de tudo alguma coisa através de norma jurídica para servir a sociedade para servir o povo mineiro e pudemos ouvir a opinião bem dividida temos que reconhecer isto o próprio autor do projeto sabe perfeitamente ele mesmo admite também o ICMS de solidário de esporte inclusive sabe a importância que tem não abolir não retirar o artigo o artigo o artigo o artigo o artigo do projeto e sabe perfeitamente da forma como está irá ter consequentes consequências inevitáveis então eu quero em primeiro lugar dizer que o debate é para isto é ouvir as pessoas eu me lembro perfeitamente quando apresentei o projeto que está em tramitação para trazer aqui a Minas Gerais o marco regulatório de startups nós apresentamos o projeto e depois eu fui procurado para fazer um grande debate um fórum discussão e com certeza eu acatei todas as sugestões que pudemos ouvir através da região das regiões que nós percorremos um fórum que nós debatemos aqui na Assembleia e exatamente aquilo que a sociedade pediu nós apresentamos está em tramitação aqui na casa o projeto do deputado Paulo Guedes a imprensa me perguntava agora há pouco se já está pronto para ser aprovado não o projeto do deputado Paulo Guedes está na comissão de constituição e justiça é a primeira comissão o projeto dar entrada na casa é a porta de entrada de uma proposição que o deputado pretende transformar em lei nela nós tratamos da juridicidade legalidade e juridicidade o relator ao analisar ele verifica se esse tripé se realmente está de acordo para emitir o seu parecer o relator do projeto do deputado Paulo Guedes baixou a indiligência para ir a CEPRAG para verificar se essa proposição está dentro dentro da disposição legal dentro da disposição constitucional para que o projeto pudesse avançar no mesmo momento que baixou a indiligência nós também apresentamos a comissão de construção e justiça uma emenda para suprimir o artigo 8º do projeto para que pudesse caso viesse notas técnicas favoráveis que também a nossa emenda pudesse ser analisada e aprovada mas vejo o caro deputado Paulo Guedes que hoje nesse momento com a disposição do deputado Ricardo Faria grande ex-secretário grande secretário de turismo do Gustavo Arraes do nosso Angelo Osvaldo de todos aqueles que estão aqui participando estão trazendo essa informação esse debate esse esclarecimento tão importante para todos então no momento em que vossa excelência manifesta que eu acabei de assinar também a abertura de um fórum de discussão eu acho que nós estamos remetendo para vocês para os gestores para todos aqueles que poderão construir uma proposta adequada para todos e nós sabemos perfeitamente se existe prós temos contra eu faço questão de dizer aqui que o representante do município de Nanuque fez questão de me chamar deputado meu ônibus está saindo eu estou entregando ao senhor duas mil assinaturas eu faço questão de dar ciência a vocês representando o município de Manu Mirim representando o município de Nanuque representando o município de Minas Nova são assinaturas de Novo Cruzeiro Itabacuri Francisco Badaró Campanário Serra dos Amorés Malacacheta Itabarandiba Genipapo de Minas Catugi e Poté são quase duas mil assinaturas de várias pessoas vários municípios que acabamos de ler a todos manifestando também a discordância pelo projeto apresentado mas no momento em que caro deputado Paulo Guedes que a gente volta inclusive os olhos a população ao Estado as pessoas que com certeza desejam de construir e fazem questão de nos ajudar a construir uma legislação benéfica nós temos que com certeza acatar nós temos que ouvir todas as propostas o que é objetivo desse fórum técnico que está sendo neste momento aqui iniciado a seu requerimento e aprovação enquanto enquanto para que vocês fiquem sabendo enquanto nós não tratarmos definitivamente do encerramento e aprovação do fórum do relatório do fórum técnico hora requerido o projeto não caminha o projeto vai permanecer aonde está na comissão de constituição e justiça para que possa com certeza como o deputado manifestou corretamente eu também os deputados estão aqui receber um novo substitutivo o que nós tratamos o que nós discutimos para o aperfeiçoamento do projeto de lei a hora apresentado então eu quero dizer que foi uma conquista essa abertura que estamos fazendo parabenizá-lo deputado Paulo Guedes de estar aqui conosco porque sua presença entre nós foi importante eu fiz muita questão que vossa excelência estivesse aqui debater um projeto de um deputado ausente seria difícil mas desde o primeiro momento que vossa excelência viu acompanhou pôde sentir os mais variados depoimentos as controvérsias a importância dos semestres turísticos nós temos aqui dois secretários aqui na mesa manifestando a importância que tem não podemos ficar sem os avanços que tivemos em nove anos como Eduardo bem lembrou desde Divinópolis quando eu fui um dos maiores defensores desta lei que vai completar dez anos que iremos com certeza comemorar queremos mais vamos um ponto zero com certeza trabalhar com vocês ouvir todos juntos percorrer toda a região ninguém querer tirar de cá põe pra lá nós queremos partir pela equidade nós temos acima de tudo essa responsabilidade que não faltará por nós deputados então eu quero agradecer muito mesmo vossa excelência a sua compreensão de pelo menos neste momento de não mais caminhar o projeto de receber pelo menos aí o substitutivo de receber um debate que eu tenho certeza todos vocês todos os gestores estarão conosco como fizemos agora há pouco tempo do plano estadual do turismo todos participando ativamente construímos uma legislação perfeita uma das melhores legislações que realmente o Brasil tem que eu quero parabenizar aqui o nosso secretário Gustavo o Ricardo todos aqueles que trabalharam conosco muito nesse sentido então eu quero agradecer muito a participação de todos vocês que tanto nos ajudaram e pelo menos essa manifestação esta mobilização eu quero parabenizar a todos vocês a mobilização nós começamos aí no dia 24 de janeiro em pleno recesso parlamentar a partir desse momento o movimento foi criando força tantos visitantes viajaram de longe manifestações então eu tenho certeza que estamos aqui saindo aí com a vitória uma vitória não do ganho mas uma vitória do debate uma vitória para o bem de Minas para o que for necessário para satisfazer toda a nossa população todos os nossos circuitos e principalmente possamos ter uma legislação que possa ser vigente por tudo que aqui foi falado então eu quero mais uma vez deputada Rosângela agradecer muito a vossa excelência todos aqueles que trouxeram aqui as suas falas nós temos aqui todas as notas taquigráficas eu já vou pedir aqui no requerimento que a gente tem em mãos as notas taquigráficas todos os que falaram nós vamos ter em mãos sugestões que já foram dadas hoje todos os que vieram trazer aqui uma experiência nós vamos com certeza considerar palavras importantíssimas pronunciamentos reflexões então eu quero destacar a participação dos prefeitos que é importante dos meus prefeitos do sul de Minas que tiveram que retornar mas dizer que estamos aqui cumprindo o nosso papel se assembleia é a casa do povo aqui é a casa do debate começamos aqui as duas horas da tarde estamos com quatro horas estamos encerrando acima de tudo pelo menos com objetivo cumprido já temos acima de tudo um norte a ser feito teremos logo logo eu quero também como vice segundo vice-presidente da mesa colocar inteiramente à disposição de vossa excelência para que a gente marque aí o mais rápido possível Eduardo poderá nos ajudar também os nossos deputados os nossos assessores todos para que a gente marque o mais rápido possível esse fórum dessa discussão tão importante para Minas Gerais e para o Brasil então muito obrigado a todos nós estamos aí com a missão cumprida nesse primeiro momento o projeto vai aguardar a realização do fórum e depois com certeza o que for discutido nós iremos dar sequência na opinião na sugestão e principalmente no pensamento do povo mineiro e através de vocês que serão os construtores desse projeto não nós deputados vocês são convocados e convidados a nos ajudar a construir esse projeto tão importante para Minas muito obrigado a todos obrigado eu quero aqui agradecer a todos mas gostaria de parabenizar ao deputado Dalmo Ribeiro e também o deputado Paulo Guedes por estar aqui discutindo esse projeto e deixo aqui a minha alegria de poder participar dessa audiência no sentido de podermos ver o avanço que foi tido aqui numa discussão com todos vocês que vieram participar o nosso Vale do Aço também esteve presente eu quero aqui destacar a presença do doutor Rodrigo Manhães que é do nosso Vale do Aço também tivemos aí presença de outras pessoas da região do Vale do Aço está aqui representando o prefeito ainda o Célio Aleixo que está aqui o prefeito de Patinga agradecer também o Ricardo Faria agradecer a todos os convidados nós temos ainda muito a discutir nessa matéria eu sei disso mas aqui nós já tivemos aqui Paulo a tranquilidade de podermos aqui assegurar os recursos que hoje os circuitos já estão desenvolvendo já há anos e já estão sendo aplicados e incentivando ali o turismo nas suas regiões e nós sabemos como foi dito aqui as atrações para os investimentos de geração emprego de geração de renda são recursos oriundos desse ICMS e que nós precisamos avançar no sentido de também aumentar o valor do repasse passando de 1% que nós possamos ajudar os outros municípios que ainda não recebem isso nós estamos completamente de acordo e que essa distribuição seja feita de maneira equânime que possa sim ganhar os outros municípios que ainda não recebem e que tenham maiores incentivos e eu quero aqui agradecer também os convidados agradecer os técnicos da Assembleia Legislativa também que puderam colaborar na elaboração desse projeto de lei cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e do público de acordo com a presidência